Muito boa noite, Guardiões! Vamos começar o nosso tutorial de Starfinder RPG, o mais novo RPG da Paizo, a mesma editora de Pathfinder, e dessa vez é um sistema de Science Fantasy, fantasia consciência. Diferente de Pathfinder, que você enfrenta dragões, invadir castelos, você vai enfrentar criaturas do espaço alienígenas e invadir naves e explorar coisas assim. Meu nome é Caio, eu vou ser o GM da campanha e nessa sessão eu vou ser um dos coordenadores, uma coisa mais compartilhada aqui do que uma Science Fantasy RPG mesmo. Estamos aqui presentes hoje, além de mim, o Stefan. E aí gente, boa noite, aqui o Stefan, mais um jogo agora, levando tudo pro espaço, literalmente, continuar a dinastia do Ragnaros. Depois nós temos o Peppa. E aí galera, aqui é o Peppa, também mais uma vez jogando aqui, começa agora com o Starfinder e ver o que a gente consegue fazer, né? E por fim, nós temos o Fael. E aí pessoal, tô aqui mais uma, tô cuidando da stream aqui, então se der algum problema, alguma coisa do tipo, se a gente vai baixar ou algo assim, vocês avisam que a gente conserta. Bem, qual é a ideia dessa sessão de hoje? A gente vai falar um pouco sobre o setting de Starfinder, vai na postada geral pela parte do sistema referente à questão de personagem, e se der tempo, no final, a gente vai fazer uma luta, um combate simulado entre a gente criar aqui hoje, quanto uns NPCs simplesinhos, fracos, pra testar o sistema mesmo. Então, vamos lá então. Avisando que, diferente de Starfinder, não é um sistema que a gente domina completamente, tá? Starfinder é uma coisa que todos estão aprendendo agora, então a gente pode falar besteira aqui, então caso vocês saibam que estamos falando besteira, tanto o chat quanto pessoas de fora nos avisem. É, nos auxiliem aí pessoal, se vocês souberem de algum combo maligno, avisa pra gente. A gente tá por fora de muita coisa ainda, a gente não ganja tanto ainda de sistema ainda, estamos conversando agora. E nós vamos jogar uma das, a campanha pronta, né, Adventure Paths e Starfinder, que é a Dead Sons, é a primeira Adventure Paths e Starfinder. Os jogadores serão, os três que estão aqui, Stefan, Fael e Peppa, mas o Max e a Mariana, que não podem estar aqui hoje, mas eles vão jogar com a gente a campanha também. Bem, vamos lá então. A primeira coisa que a gente tem que falar quando fala de Starfinder é sobre o gap, ou a lacuna, o vazio, o buraco, né Peppa? O buraco, os buracos do seu personagem atingindo o tempo e o espaço. É que foi muito buraco durante um período muito curto de tempo, sabe? O Deuton na realidade. Bem, basicamente, vocês podem perceber que aqui tem uma, a tela, o toca pra você falar. Vocês podem perceber aqui que a timeline, digamos assim, do Starfinder é bem recente. Temos apenas no ano 3.017, desculpa, 3.017. E por que isso? Porque o pessoal não sabe muito bem o que aconteceu antes disso. Então, toda a história foi perdida. As pessoas têm registros históricos e lembranças lá de uma era muito ancestral, muito primitiva, onde as pessoas ainda enfrentavam dragões e coisas assim. É um mundo de Pathfinder mesmo, né? O Google Iron tradicional. E depois eles pedem toda a registro histórico que eles têm, todas as histórias que eles têm, de mais ou menos 10 mil anos. E, finalmente, 10 mil anos depois, eles voltam a ter registros históricos que aconteceu. Ninguém sabe bem o que aconteceu, que diabos foi isso. Mas esse evento meio catastrófico, assim, na história do universo, conhecido como The Gap. É, basicamente, uma uma fase da história de mais ou menos 10 mil anos, 10 mil anos, que ninguém sabe de nada, cara. Ninguém sabe o que aconteceu nesse meio tempo. Você sabe que, beleza, passou 10 mil anos, as pessoas, tipo, meio que acordaram de um sonho e estão lá no mundo avançado, com naves, com tecnologia, eles sabem usar aquilo, mas não sabem muito bem como chegaram naquele estágio. Toda a história se perdeu, basicamente. Inclusive, tipo, as pessoas sabem relacionamentos interpessoais que têm, sabe? Então, tipo, sabe, você sabe que você tá casado, se você tem filhos ou coisa do tipo, mas tudo que você viveu com essa pessoa, você perdeu mesmo, sabe? Você sabe, tipo, eu já fiquei com essa pessoa, tô com essa pessoa, mas fora isso, não sei mais nada. Você não sabe como conheceu ela, sabe? Tipo, se foi aderente o Gap, você não sabe como conheceu essa pessoa. E, desde que, digamos assim, as pessoas despertaram do Gap, o Gap aconteceu, passaram-se mais ou menos 317 anos. É importante notar que o Gap, ele não é uma ocorrência, como posso dizer, constante em todo o universo. Tem locais que o Gap acabou mais cedo, lugares que o Gap acabou mais tarde, mas é mais ou menos essa faixa de 300 anos. Tem um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas é mais ou menos essa mesma época, basicamente. E uma coisa importante também é que, antes do Gap, existia o planeta Golarum, que era um planeta do sistema solar onde se passa boa parte da aventura, né? E é o planeta onde se passa a estrutura de Pathfinder e tal. E depois do Gap desapareceu o planeta, ninguém sabe o que aconteceu com ele. E no lugar dele existe uma estação espacial que é a Absalom Station, basicamente um grande centro espacial onde todas as raças que habitavam Golarum hoje em dia tem como sua home base. E os deuses, as pessoas se avisaram para os deuses perguntando o que diabos aconteceu aqui com o Golarum, né? Eles falam que o Golarum ainda existe, está em algum local oculto aí da história, mas que é inacessível por magia e por tecnologia, então ninguém sabe onde está exatamente e tal. Então é uma região perdida, digamos assim, do Gap. Bem, então vamos a uma pequena regressão do timeline aqui. Ó, estamos na era que a pessoa chama de AG, ou After Gap. Ou a gente pode colocar, por exemplo, DL, depois a Lacuna, alguma coisa assim. Mas estamos no ano zero, AG, foi quando a história voltou a ser registrada. Esse ano foi quando as pessoas meio que acordam do Gap, pelo menos nessa região do mundo aqui no Pact Awards, e descobrem que houve tudo isso, que perdeu a parte da memória e começa a ver a história se registrada de novo. Aí, se eu estiver aqui, ó, acho que eu vou dar um zoom aqui, Fael, na timeline, dá um zoom aqui na timeline. Então aqui, ó, primeiro época aqui do Gap. Então o ano zero foi isso, quando acabou o Gap. No ano três, depois do Gap, foi quando surgiu uma divindade, que é a Triune. É uma divindade máquina, uma divindade artificial super avançada, que é composta por a fusão de três outras divindades, né, de As, basicamente máquinas, que se fundiram e criaram o Triune, essa divindade máquina aí. E essa divindade revelou aos povos aqui do Pact Awards o acesso ao Drift, que é uma dimensão paralela, né, um hiperespaço paralelo que eles usam para viajar. Então, viagem entre planetas, o pessoal conseguiu fazer com facilidade até. Então, já tinha naves, eles viajavam entre as naves, sem problema nenhum. Agora, para você viajar entre sistemas solares diferentes, estrelas diferentes, as naves convencionais não davam conta, né, demoraria muito, demoraria anos, séculos, milhares de anos. Então, essa Triune revelou para as pessoas o acesso ao Drift. E é a dimensão paralela que a pessoa usa para navegar entre sistemas. Seria Warped, o Herma 40K, eu não lembro outros nomes agora, não me lembro de algum outro nome de algum local. Acho que não está hoje, acho que tem alguma coisa assim também. Mas é basicamente isso. Então, basicamente aqui, no ano 3, as pessoas começaram a conseguir navegar entre sistemas solares e explorar novas regiões do mundo por conta desse advento do universo, da galáxia, por conta do advento desses motores Drift, né, os Drift in Giants, são os motores que conseguem navegar no Drift. Depois, vamos ao ano 7, o Eox, o Eox, o Eox é um planeta que existe aqui em Golarion, que ele é, quem falou é não, aqui no Pacto Awards, que ele é dominado por mortos-vivos. Desde muito tempo atrás, ele é dominado por exércitos, mortos-vivos, mitos poderosos e tal. E eles fizeram um grande ataque contra a Abstone Station, tentaram destruir a Abstone Station lá pra eles. Então, foi uma guerra interna no Pacto Awards, em que pessoas habitantes do Pacto Awards atacaram a Abstone Station. Avançando mais um pouco, no ano 12 do After Gap, né, foi o primeiro contato entre as civilizações dos Pacto Awards, de Golarion, com o Vesk. Vesk é um império muito poderoso, que existe em outro sistema solar, e lá, a raça Vesk, tomou conta de todos os planetas. Então, eles dominaram tudo. Todos os planetas foram dominados por eles, eles são um grande império galáctico colonizador. Então, teve o primeiro contato com eles, e já começou, assim, até com conflitos. Tanto é que, em 1936, depois do Gap, teve a primeira batalha entre essas duas forças, né, com a Batalha Alfa e Aledra. Foi a primeira grande batalha entre os planetas do sistema solar de Golarion contra o Império de Veskário. Então, aqui tem uma imagenzinha que eu achei super legal, que mostra um Vesk, que é esse povo lagarto aqui, tá vendo? Enchantando um Adão. Acho que é muito legal essa imagem. Então, teve uma grande batalha entre eles e tal, teve um grande conflito, e desde então, desde então, depois dessa época, eles começam uma espécie de guerra silenciosa, em que eles, tipo, fazem grandes jogadas entre si, mas não tem uma batalha tão grande que nem essa, mas ficam guerreando entre si, os planetas do sistema de Golarion e o Império de Veskário. Caio, o Madrix Souls perguntou se fala alguma coisa sobre o Hovah Guggen no meio do Staff Finder. Se ele saiu, se ele ainda está por lá, se destruíram o Golarion para fazer uma autopista, alguma coisa assim. ninguém sabe. O Golarion apenas desapareceu. O Golarion desapareceu completamente. Os deuses falam que estão apenas lá, tipo, existe ainda, está em algum lugar escondido, sabe? Está no armário de roupas, mas não falando por que está lá. Apenas desapareceu. Bem, continuando a timeline, depois dessa grande guerra que teve contra o Império de Veskário, os planetas do sistema solar do Antigo Golarion viram que eles tinham que se unir e sobreviver a essa nova realidade de existir sistemas solares distantes que atacavam eles. Então, eles fundaram, basicamente, finalmente, o Pacto Worlds. Fizeram um grande cooperativo entre os planetas de modo de fazer um governo unificado, de modo de eles se ajudarem e tal. Então, foi onde realmente surgiu os Pacto Worlds. Desde então, eles deixaram de ser rivais, deixaram de atacar, de brigar entre si, tentaram cooperar ao máximo que eles podem, melhor da força deles, para conseguir competir com forças estrangeiras externas do sistema solar deles, como, por exemplo, o Veskário. Avançaram mais um pouco na história. No ano de 67, um pouco adicionado importante, na verdade, surgiu uma doença alienígena conhecida como Stardust Plague, a praga do pó de estrelas, e ela se alastrou pelos Pacto Worlds e matou milhões. É uma praga que aconteceu aí. Não tem mais nada importante sobre isso. Continuando mais um pouco avançando na história, no ano de 83, depois do Gap, foi o primeiro contato entre os povos do Pacto Worlds com a raça do Siren. eu não sei como eu estou pronunciando isso atualmente. Shiren. Como você pronuncia isso, Estefan? Shiren? É uma boa pergunta, cara. Ainda mais que dois R's não existem em inglês, então não sei como é que é. O Shiren, o Shiren, sei lá, alguma coisa assim. E eles são... Existe uma ameaça muito presente no set de Starfinder, que é o Sworn, o enxame, que é basicamente uma raça de criaturas insetoides que devora planetas. Isso é uma raça de pessoas totalmente controladas, de a mente controlada e tal, e agem como se fosse formiguinhas, no enxame mesmo. E esses Shiren, eles são um braço desse Sworn que se libertou do controle principal das natriarchas e tem consciência própria. Eles são uma raça totalmente pacifista, até de maneira geral, que morre de medo do Sworn, mas as pessoas têm medo deles porque eles são espiões do Sworn, coisas assim, sabe? Foi a primeira vez que a raça, os raças do Pacto Worlds encontraram o Shiren. Avançando aí mais alguns anos no timeline, no ano de 1454, foi quando finalmente os androides foram garantidos independência e estarmos cidadões. Os androides, eles eram meio que máquinas, eles eram criados para servir, de maneira escrava e tal, mas eles tinham consciência própria, tinham alma e tudo mais, e essa época, que foi uma grande rebelião dos escravos e tal, foi quando eles finalmente conseguiram independência, conseguiram explorar cidadões oficiais do Pacto Worlds. Não podem mais ser tratados como escravos, vendidos e coisas assim. Foi quando teve, digamos assim, a ebulição da escravatura dos androides. Depois, em 223, foi quando eles encontraram que no Sol, no Sol do Golarum, tem uma cidadezinha lá, que é habitada. Nada demais. Tem uma... Existem vidas do Sol, digamos assim. Existe. E, avançando mais um pouco, em 2000, estou falando 2000 demais, em 240, depois do Gap, foi quando eles finalmente encontraram os Kassata, os Kassatan, que são uma raça de alienígenas de outro sistema muito distante, que eles são as pessoas que, digamos assim, estão por trás da filosofia do Solarian. Solarian são tipo os jedis aqui de Starfinder, uma galera que foca em entender as nuances das estrelas, os buracos negros, a dicotomia entre a luz do sol e o buraco negro e tal. E tem uma filosofia toda baseada nesse tipo de coisa, em história, em tradições, e eles são aí que os jedis. São uma das faças que criou, uma das faças principais que trouxeram, na verdade, essa filosofia para o Pacto Awards. Eles eram de outro planeta, da Satan, um planeta muito distante, e eram um planeta condenado a morrer. Porque a estrela deles era uma estrela que estava cada vez mais se extinguindo, ia chegar a um ponto que a estrela deles ia apagar e eles iam morrer, ia morrer à situação deles. Para evitar que eles morressem... Estrelas não necessariamente apagam, elas normalmente... Podem. Na verdade, eles viram mais blocos negros. Também. Então, os planetas que estão perto já eram. Então, para evitar que eles morressem, o que eles fizeram? Eles, tipo, pegaram toda a civilização deles, colocaram uma nave gigantesca, enorme mesmo, e viajaram até o Pacto Awards, só que usando velocidades normais. Não usaram Faster Than Light Travel, porque eles não tinham acesso só ainda, não usaram um drift. É uma nave mesmo que eles pegaram, embarcaram e foram. Isso foi, há muito tempo atrás, antes de acontecer toda a questão do Gap. Nessa época, os Kassatans eram muito mais avançados do que os Pacto Awards. Os Pacto Awards ainda eram praticamente feudais, sabe? Enquanto os Kassatans já eram extremamente evoluídos, tecnologicamente. mas como eles demoraram, mas como eles demoraram, tipo, milhares de anos para conseguir sair de lá e chegar até o Pacto Awards, o Golar avançou bastante, essa região do Mino avançou bastante e eles ficaram estagnados. Aí chegaram aqui e eles já estão no mesmo nível, basicamente, de tecnologia que a galera estava. Então, ao invés de chegar e colonizar um planeta, que é a ideia deles, geralmente eles chegaram e meio que se estabeleceram aqui no Pacto Awards, a nave deles ainda. Avançando mais um pouco, no 2000, eu estou com dois mil na cabeça, 263, 269, depois do Gap, foi quando os povos do Pacto Awards tiveram contatos pela primeira vez com o Império Estrelar Aslante. Para quem lembra de Golarion, existe a civilização Aslante, que é uma civilização humana muito antiga, muito poderosa e de Golarion, tipo, há muito tempo atrás. A ideia é que esse Império Estrelar Aslante eles são descendentes dos Aslantes de Golarion. Lá naquela época, os Aslantes eram superavançados, alguns deles foram embora de Golarion, colonizar outro planeta, talvez para fugir da chuva de meteoros que foram em Golarion, foram embora de Golarion e lá se estabeleceram como um Império Tecnológico que avançou desde então, interruptamente. O que sabe-se é que eles são um Império extremamente hostil, extremamente militarista, que é dominar todo mundo, impor a visão deles de mundo para todo mundo e que as frotas deles são maiores que as frotas dos Pacta Worlds, mas as frotas desvescarem juntos. Eles são muito mais poderosas que, tipo, são muito fortes. Pois é. Então, eles são gente poderosa. Bem, avançando mais um pouco, em 2287, ô caramba, de 2000, foi quando... É ano, é ano. É complicado, né? A gente fala 2000 sempre na cabeça. foi quando os Lachunta, que são um povo que vive em Castrovel, que é um dos planetas dos Pacta Worlds, eles se tornaram um pacto de paz com os Formians, que é uma raça que vive naquele planeta que eles brigam com gerações, assim, desde a época de Golai, no Feudal, eles brigavam com eles e finalmente eles atingiram a paz. E, finalmente, em 291, foi quando o Swarm, essa raça alienígena, o Ancetóide, atacou tanto os Pacta Worlds quanto os Vescar ao mesmo tempo. E pra evitar que eles fossem sobreprujados, os Pacta Worlds fizeram uma aliança, se juntaram pra enfrentar os Ancetóides. Então, aqui embaixo tem uma imagem bem legal, mostrando lá, o cara, o Vescar, o lagartão, com algumas pessoas do Pacta Worlds, acho que é um Lachunta, se não me engano, enfrentando os... 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 grilão aí. E, finalmente, chegamos no ano atual, que é 317, After Gap. que é a... o ano atual, né? Provavelmente o 17, aqui é referência a 2017, sabe? Então, foi isso que aconteceu aqui. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Alguma gestão de coisas que eu não falei? O... 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 Tem várias wicks muito boas na internet, gratuitas, de Pathfinder, de Golarion, que falam muita coisa sobre o cenário. É uma boa maneira de você ver pelas wicks. Tá, eu tenho uma dúvida sobre o mundo que a gente tá aqui agora. Não sei se a gente já preparou pra falar mais pra frente ou não, mas... Qual que é a relação dos deuses com as criaturas, os seres vivos que ainda habitam o universo, a região pelo menos? Não muda muita coisa do que era antes. As criaturas renovam os deuses, os deuses custam de poderes pra elas. Não muda muita coisa do que era ainda. O que parece é que você tem uma necessidade menor de depender dos deuses aqui. Não sei como é que eles realmente trabalham isso, mas... Estudando mais a parte mecânica, especialmente da classe Mystic, que é o que eu pretendo fazer, não tem menção a Deus. Nenhum. Embora o personagem icônico aqui seja um servo de farasma, ele tem inclusive que ficar parecendo o simbolozinho de farasma que ele tá andando, mas... Tipo, você não depende muito deles, sabe? A maior presença deles não existe aqui. Você leu pelo livro ou você leu pelo SRD, Stefan? Não, pelo que eu fui vendo na classe mesmo. Não é que, tipo, cada um dos connections tem desassociado, sabe? Que você pode ir ou não tá lá, mas tem lá, desassociado a cada uma das connections suas. Não, mas não necessariamente você depende deles, não é que nem o clérigo que você tem mais ênfase nessa coisa, sabe? Tá mais parecido com o que seria um oráculo do Pathfinder do que exatamente um clérigo em si. Eu acho que dizer que no oráculo é uma boa definição. Exatamente. Bem, então, vamos agora falar um pouquinho sobre o Spectre Worlds em si. Então, aqui nós temos um... Que é um mapa esquemático dos planetas que compõem o Spectre Worlds, certo? Então, aqui tem o sistema solar, os planetas, o sol, etc, tudo aqui do Pathfinder Worlds. Vamos lá. Eu vou falar uma passagem rápida dos planetas, gente. Não vou falar todos eles em detalhes, porque eu mesmo não sei muito sobre todos eles em detalhes ainda. Não li a página de planetas. No livro tem, tipo, duas páginas inteiras sobre cada planeta e tal, dando um monte de detalhes. Mas eu ainda não li tudo isso pra poder explicar em detalhes pra vocês. Mas vamos lá. The Pathfinder Worlds. Bem... Começar falando dos próprios Sol, do sistema solar de e de Pacto Worlds. Porque ele tem população. No que pareça, tem gente que mora no sol. E tem uma ilha flutuante que voa sob o sol, as pessoas moram lá e tal. Você pode ser nesse nascido do Sol, olha só que legal. deixa eu ver se tem alguma ligação do Sol eu acho que não depois, o próximo planeta é Abalon, é esse aqui seria o Mercúrio do nosso sistema solar tipo ele é um planeta que a maioria das formas que vivem lá não são biológicas a maioria delas são como posso dizer, criaturas de metal e tal porque quando ele está em uma região tão próxima do Sol, a maioria das formas vivas morre aí o Sol é muito forte, muito intenso, é muito quente então a maioria das pessoas a maioria das criaturas que vivem são robóticas são androides ou coisas até mais menos civilizadas do que isso é uma sociedade cheia de robôs, basicamente uma das coisas legais sobre ele a gravidade nele é igual a um terço da gravidade da Terra então a gravidade lá é bem menor do que a nossa gravidade e o dia lá dura 12 horas e o ano 90 dias dias terrenos dias da Terra aliás 90 dias deles, desculpa então o dia são 12 horas basicamente em vez de aqui ser 24 horas ele lá é 12 e o ano lá são 90 dias porque ele quando está perto do Sol ele se move muito rápido e tal e normalmente as civilizações elas estão apenas na parte contrária ao Sol também porque ele eu acho que tem efeito de maré efeito de maré efeito de maré é quando um planeta ou um astro está tão próximo de um outro astro maior que ele não tem um movimento de rotação em torno do próprio eixo dele ou translação não lembro agora então ele fica sempre com a mesma face virada para o planeta tipo a nossa Lua por exemplo a nossa Lua a gente não sabe o que é o tal dela porque fica oculta então esse planeta ele é dessa característica ele fica virado o tempo todo atrás do Sol então as cidades existem atrás do Sol porque o Sol seria absurdo viver lá por conta do calor intenso e tal então é noite eterna lá basicamente depois nós temos Castrovel esse planeta aqui ele seria digamos assim o Vênus do Sistema Solar Castrovel é um planeta florestal cheio de florestas lá tipo enormes descobrindo lugares inteiras e é o planeta natal tanto dos Lachunta que são uma das faças mais importantes aqui do Starfinder quanto dos elfos de Pathfinder os elfos de Pathfinder vieram de Castrovel então eu vou colocar um marcador para o que eu estou falando é uma boa ideia né então os elfos de Golarion vieram de Castrovel basicamente e é um planeta florestal e tal tipo muito grande por ele ter bastante a bonança de sol as coisas crescem muito são gigantescas e é um planeta dos Lachunta aí dos elfos acho que não sei se tem alguma mais a falar neles ah as características normais dele o dia dele dura 24 horas basicamente um dia normal da Terra e o ano dele é metade de um ano terráqueo então ele tipo mais ou menos 150 dias é quanto dura a Terra o movimento em torno do Sol dele e no geral ele é muito parecido com o Golario original porque o diâmetro dele é parecido com o de Golario a Massa também a idade também ele é meio que o irmão de Golario assim como Vênus é o irmão da Terra Castrovel é o irmão de Golario só que contra o Vênus tipo é cheio de nuvens tóxicas e é quente pra caralho não Castrovel é o irmão bonzinho da Terra digamos assim o irmão perfeito da Terra é rico em vegetação e tudo mais tem aqui outros gigantes lá é muito comum e tal bem depois nós chegamos na Abysmone Station que é o que sobrou de Golario então é basicamente uma exceção espacial tipo você tem por exemplo uma exceção espacial lá de como chama o jogo lá eu tava jogando esses dias mas é mais ou menos isso né que é uma exceção espacial gigante também sim e é mais ou menos essa ideia uma exceção espacial que fica no lugar onde era Absalom e boa parte das elixias de Absalom existem lá ainda os povos de Golario vivem lá ainda outros roubaram deles e tal e era bem grande né pra uma exceção espacial claro é menor que o planeta mas é bem grande ainda e digamos assim o centro da Starfinder Society que é a sociedade de exploradores desse mundo que é explorar o mundo inteiro conhecer todas as todas as fontes do universo está aqui então é um lugar bastante importante essa questão bem a gravidade dela é igual a gravidade da Terra é artificial tá eles fizeram ela de maneira a ser artificial e o dia dela também dura 24 horas mas também é artificial então escurece e clareia por uma maneira artificial não é de verdade não fica girando o sol e o ano também dura um ano normal da Terra que eles tentam manter como que era em Golario antes de desaparecer depois nós temos Acton ou Marte vocês preferirem Acton ele é dominado principalmente pelos Isochi que são aquela raça de criaturas rato que vai ter aqui a gente vai falar sobre elas depois então ele é um planeta totalmente industrializado com cidades gigantescas arranha-céis enormes que sobem milhares e milhares de alta altura tipo extremamente mecanizado bem assim sabe bem essas são as questões de Acton e ele também é o planeta que os Lachunta queriam colonizar originalmente eles eram para colonizar Acton como chegaram em Acton e viam que tinha outras raças aqui eles meio que ficam sobrevoando em volta de de Acton assim na deles mas eles originalmente o plano deles era tomar Acton para eles depois nós temos Verses que é esse planeta aqui eu não faço ideia do que é esse planeta ele parece bonito ele parece bonito ele não tem dia nem noite basicamente então ele está sempre virado de um lado do outro então uma hora é sempre dia a outra é sempre noite entre eterno e dia eterno ele é um planeta que parece uma espécie daquelas daquelas utopias meio bizarras sabe que tem castas dividem as pessoas em castas então por exemplo tem a casta dos guerreiros a casta dos aumentados a casta dos governantes sabe ele parece ser um planeta meio dividido tipo de um lado parece ser um planeta normal com recursos naturais e cidades até do outro parece ser um grande deserto sei lá pela imagem e aqui parece um treco gigante de gelo acho que até por ele estar virado para o sol né pelo que eu entendi ele é basicamente um planeta daqueles bem assim utopias sabe tem uma caça de pessoas que são digamos assim engenharados geneticamente para serem mais fortes que são chamados de good vessels são os instrumentos dos deuses são as coisas assim são a caça governante mais poderosa e eles só podem casar com outras pessoas dessa casta então é um local bem assim como posso dizer aquelas clássicas distopias futurísticas sabe basicamente e eu porque eu sei deles sobre isso agora não sei mais sobre eles não beleza bem eu vou falar para a eox aqui agora tá opa tipo essa região aqui que seria o diastora que seria o centilão de esteroides estão só habitadas também tem estações e pessoas que vivem aí mas eu não vou passar por elas o que é o idare você sabe os idare é a nave dos Lachunta é a nave que veio Lachunta não não é dos Cassata Cassata desculpa é a nave que veio de outros que estamos falar para colonizar Akton mas como tipo tinha Akton eles ficaram aí voando então ainda vem os Lachunta Cassata meu Deus os Cassata eles são uma raça extremamente tradicional sabe só que os Cassatas mais jovens eles são estimulados a ir embora de idare fazer uma jornada de autodescoberta para voltar para a idare depois então essa é a razão para Cassatas estarem por aí andando pelo mundo mas é a grande nave deles basicamente aí essa região aí o diáspora é basicamente sendo de asteroides então tem várias pessoas minerando lá extraindo recursos de lá e finalmente chegamos em Eox conhecido como o morto Eox é um planeta que é dominado por mortos vivos inteligentes então os grandes boniseiges sábios dos ossos são liches poderosos e governam Eox a que encontrava gerações então aqui é onde impera os mortos vivos basicamente foi aquela planeta que atacou o Absolute Station há 300 anos atrás basicamente é um planeta cheio de mortos vivos basicamente então é onde vivem os necromantes de Starfinder as grandes cidades dele tipo sem suporte vital porque não precisa já que eles são basicamente mortos né e chegamos em Triaxus se vocês acompanham a nossa aventura de Kingmaker o meu personagem lá ele é de Triaxus Triaxus é um planeta que ele é habitado principalmente por dragões que estão em guerra entre si então tem os dragões metálicos que são dragões bonzinhos e os dragões cromáticos vermelho verde etc que são dragões maus e eles na época medieval faziam grandes feudos e se enfrentavam entre si sabe então tinha o dragão vermelho dominava uma região e estava a dominar as outras e por aí vai e agora em vez de ser feudos são essas estadas dracônicas e eles continuam lutando entre si também eles estão um pouco mais civilizados por conta de ter essa questão de atualmente eles tentarem ser aliados por conta de toda a questão do resto do mundo e tal mas tem toda essa questão entre humanos e dragões humanos não humanoides são os triaxian que eles façam cachorrinho cor da pontuda que o personagem é e tem tudo isso basicamente e eles lutam entre si até hoje e tal mas eles tentam manter relações com o Pacto Worlds mesmo assim e depois nós temos Liavara também conhecida como The Dreamer tipo ele é um planeta um gigante gasoso sabe igual seria Júpiter igual seria Saturno aqui no nosso sistema solar então um planeta em si você não vai no planeta porque ele é um gigante de gás não tem superfície mas o que ele tem são vários satélites naturais que habitam ele em volta onde tem civilizações tem pessoas vivendo lá deixa eu ver se tem alguma coisa aqui qual é a distância de um planeta entre outro mais ou menos a distância ah eu não sei eu realmente não sei dizer isso mas é coisa que você viaja em tipo dias sabe pra outra eu acho que uma nave não é tão grande porque antes da gente ter as Drift Engines as viagens interplanetárias aqui existiam então pelo que eu entendi lá então tipo o povo aqui dos Pact Worlds conseguia se visitar mas eles não conseguiam sair pra fora dos Pact Worlds só quando surgia tá parecendo bastante aquele sistema que encontraram recentemente aqueles sete planetas que eram muito colados um do outro eu acho que eles não são distantes igual são solar e da terra só que as naves são mais rápidas na verdade sabe acho que é mais essa que eles estão bem os outros planetas eu não sei quase nada sobre eles então eu não vou falar sobre eles não depois eu faço um sobre os outros planetas eu não sei quase nada sobre os planetas que tem aqui mas um detalhe interessante é que tem um planeta que não tá precisando mostrar aqui se eu não me engano que é ah não Actron ele tá aqui conhecido como o estranho porque a órbita dele varia cara a órbita dele não é no tempo normal a gente fica variando e tal entre planetas mas como eu não lembro não sei quais elas vão fazer depois eu falo sobre eles quando eu lembro sobre o cenário mas por enquanto é isso alguém tem alguma dúvida? acho que não o jogo vai se passar na região do sistema solar de golarium ou nos pacto worlds em si ou a gente vai pra fora relaxa? o jogo começa no pacto worlds depois vocês vão explorar outras regiões mas ele começa no pacto worlds boa parte da aventura é no pacto worlds da hora com a drift engine as viagens não são também tão difíceis de serem feitas se a gente precisar viajar vai ser tranquilo bem agora eu já falei um pouco da história dos pacto worlds falei em alguns partes que eu lembro não sei todos de cabeça ainda mas saberei quando eu terminar de ler essa parte que eu li mais a parte mecânica do sistema do que o cenário em si vamos então falar sobre a campanha bem a gente vai jogar a Adventure Path Dead Suns é o sóis mortos que é uma Adventure Path uma campanha pronta da Paiso que ela espera que os personagens de vocês sejam pessoas que estão indo para Abstron Station ou moram em Abstron Station para se juntarem à Stafford Society ou já fazem parte dela mas são ainda não posso dizer pessoas sem muita reputação são recrutas recentes então a ideia é que vocês sejam membros da Stafford Society e vão fazer missões para ela durante pelo menos o começo da aventura então essa é a ideia inicial da aventura como que a aventura começa? começa com vocês em Abstron Station e eis que uma nave estranha sem tripulação se aproxima de lá e eles mandam vocês o grupo de personagens que está lá em Abstron Station para investigar essa nave e eles encontram um monte de coisa um monte de relíquia um monte de coisa interessante e daí a história se avança a partir de então então essa é digamos assim o ponto importante que vocês têm saber sobre a campanha vocês são membros da Stafford Society ou vão se juntar a ela e é uma campanha que vocês vão fazer missões para ela pelo menos no começo e vão explorar boa parte de regiões daqui do Pacto Awards e além também vocês vão fora do Pacto Awards conforme vai avançando o sistema o Antrax perguntou o que tem em Brefed também tem algumas coisas que a gente ainda não leu eu não sei eu não sei o que é o que? ele aqui perguntou o que? tem em Betheda em Brefedra tem Skyrim tem em Brefedra tem muitos bugs tem muitos bugs pra caralho deve ser onde que é a Swarm deve estar cara então a Swarm tá em outro sistema não tem outro sistema ah cara não deve ser lá o Bug Planet se eu não me engano é um sistema solar em que toda tecnologia é biológica então eles não tem por exemplo coisas metálicas é tudo tipo coisa biológica bioengenheirada nela sabe então as naves delas são basicamente grandes seres vivos que voam pelo espaço pelo que eu li aqui rapidamente parece bem da hora o funcionário tem muita coisa tem muita coisa é que eu não li todos ainda eu li só os primeiros que tá na ordem do livro sabe não deve ler todos beleza vamos então agora falar sobre criação de personagens vocês já sabem qual que é a ideia do do cenário basicamente já sabem qual que é a ideia de como devem ser mais ou menos os bucantes de vocês vamos então agora a criação de personagem em Starfinder que acho que é o que vai consumir mais tempo da gente aqui bem como se cria um personagem em Starfinder primeira coisa isso é igual pra todos os jogos que estamos jogando na vida é pensar num conceito de personagem como você que a gente seja como ele age esse tipo de coisa a ideia geral do personagem depois escolher uma das raças tem 7 raças básicas de Starfinder mas eles também trazem as raças básicas de Pathfinder juntos a Belfa não e tal então se quiserem pegar podem pegar mas se não já tem as raças de Starfinder mas podem pegar as normais se quiserem também escolher um tema que é uma coisa nova que não tem Pathfinder o tema acho que tem na quinta edição não sei se tem esse mesmo nome na quinta edição mas tem que é basicamente um conceito geral de pegar o personagem que dá algum bonuzinho em Starfinder ele é uma mistura desse conceito da quinta edição com os traits de Pathfinder então é um pequeno bonuzinho de história que vai ter no seu personagem a classe que diz o que você pode saber fazer são 7 classes básicas finalizar o uso de atributos aplicar o que sua classe ganha alocar as suas graduações de perícia escolher talentos comprar equipamentos e dar os toques finais a gente vai passar por cada uma das etapas aqui nesse direção de personagem conceito de personagem quem já tem alguma coisa eu tá pronto eu tô envolvido é um conceito a ideia dele é ele ser um android um android operative bounty hunter o tema seria bounty hunter classe operative e raça android é basicamente essa é a base a básica eu falo tudo pode falar tudo que quiser bom pelo menos a ideia inicial ele foi criado recentemente ele nem sempre foi um android ou ele antigamente ele era um humano filho de um cientista que bastante um cientista meio que mecânico que tipo bastante foda na questão de androids e ele fazia parte da Pathfinder Suicide só que ele acabou morrendo não sei ainda o motivo história e tal mas tipo não sei se foi durante missão buscada coisas do tipo e o pai dele resolveu trazer ele de volta então pegou todas as memórias do filho dele e implantou num corpo de androids num construto que ele construiu lá junto com a alma dele só que ele ainda não havia sido ativado ele tava pra ser ativado eu tava dando uns últimos talks nele e tudo mais só que quando isso ia acontecer ele foi meio que sequestrado digamos assim tipo o corpo dele ele se foi levado por um grupo de escravistas coisas assim e foi jogado pra meio que servir de sei lá trabalhar em arenas coisas assim sabe e aí quando ele acorda ele não lembra quem que ele é por causa que durante o sequestro roubo etc ele teve danos toda a parte de memória dele foi corrompida mas ele sabe que ele é um androide mas ele não sabe nada sobre a vida dele ou coisa do tipo e basicamente essa é a ideia do personagem em algum momento o pai dele morre ele meio que caçado assassinado não sei lá alguma coisa do tipo e uma personagem aos poucos ele vai começando a recuperar a memória dele meio que descorromper os dados de memória dele ele vai lembrando dele ele descobre o pai dele foi morto e aí ele vai tentar caçar quem que que é que tem feito isso é um dos objetivos dele beleza mais alguém mais alguém tem o conceito pronto já? bom eu vou fazer um ainda não sei exatamente a raça ainda não defini com toda certeza mas a ideia é fazer um um mystic zenoseeker ele fazia parte ainda faz parte de um grupo de pessoas que uma organização assim não tão grande quanto a Starfinder Society mas existe já há algum tempo no Respect Worlds que é a organização Nethlin então eles estão envolvidos com tipo boa parte do que eles estavam envolvidos foi perdido durante a era da The Gap sabe então tipo boa parte das informações que eles tinham tipo das origens deles das coisas que envolvia a organização foi meio que perdida durante a The Gap então os membros dessa organização que sabem disso eles estão buscando maneiras de recuperar essas informações de alguma maneira o que era o propósito deles e tal meu personagem ele vai se juntar a Starfinder Society porque eles são uma organização com muito mais recursos então como eu acho que se eu não me engano eles também estão procurando respostas sobre o sobre The Gap isso então faria sentido procurar já que eles estão procurando basicamente a mesma coisa só que como eles tem mais recursos vai ser melhor se juntar a eles só que tipo esse é o objetivo vamos assim tipo oficial que ele tem sabe mas não oficialmente ele ele não sabe exatamente porquê mas tipo ele tinha uma certa se não uma posição muito alta mas um propósito grande na organização Nathlin sabe que ele quer conhecer raças alienígenas novas ou já conhecidas mas tipo ele quer ficar encontrando pessoas novas e interagir com elas interagir você entenda isso tipo desde uma coisa simples como comunicação até coisas mais extremas como reprodução reprodução e você tem uma ideia eu tenho uma de duas eu não sei ainda se eu vou ser um rato um isoque ou se eu vou ser um androide o androide eu tenho mais ou menos uma ideia pra ele que caso eu seja androide a ideia é que o meu personagem ele tem uma ele tinha uma doença e os músculos dele atrofiavam tipo conforme a idade dele avançando né e sem nenhuma perspectiva de vida ele acabou se juntando a um tecnomancer que ia transformando ele em androide em troca de tipo ele auxiliar o tecnomancer né ele ficou junto com esse cara até o ponto de que ele tinha pagado todas as dívidas dele e tava livre pra fazer o que ele quisesse ele acabou sendo um androide tudo o que ele sabe fazer ia ser um tecnomancer e ele iria pra para a absolute station exatamente pra procurar alguma coisa pra fazer porque ele nunca teve uma perspectiva de vida ele sempre tava achando que ele ia morrer logo o isoque eu não tenho ainda nenhuma ideia de conceito se eu for fazer ele beleza bem vamos falar das raças agora já que temos a ideia de profissão de cada um de vocês bem as raças básicas de starfinder são os androides os humanos os cassata os laxunta os shirins os vesc e os isoque bem o que você falou mais fácil que são os humanos humanos somos nós a raça que surgiu em golário e se ela soportou o sistema solar o que os humanos ganham mesma coisa de pathfinder mais dois em uma skill em uma habilidade desculpa em um atributo qualquer que eles quiserem eles são médios eles ganham um bonus fit e eles ganham uma skill a mais pro nível skill igualzinho de pathfinder uma coisa diferente aqui que é legal de mencionar é que o hp inicial do seu personagem depende da sua raça em starfinder então um humano ele ganha mais quatro pontos de vida basicamente então tá vendo que tem um hp 4 aqui então as raças tem mais ou menos ponto de vida dependendo do dependendo da raça em si então humano é isso não tem muito não tem muito o que falar de humano humano é bem tranquilo bem androide os androides pelo menos os androides canon de starfinder de vocês são androides adulterados pela lore mas não tem problema eles nascem androides já teoricamente então existem grandes fábricas de androides por todo os pack ofwords e eles criam androides em massa linha de produção são mesmo a diferença é que como os androides aqui de golarion eles são muito mais não posso dizer orgânicos do que metálicos muitas vezes sabe eles tem muita coisa biológica neles e a inteligência social deles é extremamente avançada é tão avançada que eles se tornam vessels pra almas então almas que iam encarnar em criaturas que estão sendo maneiras papai e mamãe podem encarnar em androides então os androides aqui de Starfinder eles tem alma porque o vessel deles tecnológico é tão avançada que eles podem ter uma alma dentro deles basicamente então são pessoas normais basicamente os androides originais de Pathfinder que tem Pathfinder também eles são quase indistinguíveis de seres humanos a única vez que você percebe que eles não são seres humanos é quando eles usam o poder máximo deles que as peles deles ficam meio vermelhas emvermelhadas de um circuito na pele dele e tal os Starfinder eles podem ter variações não depende de onde foi criado qual foi a forja que criou aqueles androides então podem ter uns mais humanoides podem ter uns que parecem outras raças podem ter uns mais metálicos os androides de Starfinder eles são mais versáteis de aparência pelo menos o que o androide ganha? ele ganha mais 2 de destreza e mais inteligência ele é muito rápido e muito o cérebro dele funciona muito bem só que eles fazem carisma e assim como humano eles também tem 4 HP quais são as características raciais deles um deles é o que eles chamam de constructed basicamente eles contam tanto como humanoides como como constructos para efeitos então por exemplo um efeito que só afeta humanoide afeta eles também um efeito que só afeta constructos afeta eles também então eles estão nesse meio termo entre serem humanos e serem constructos a vantagem é que eles têm uns bônus para existir algumas coisas que afetam só o humano por exemplo ele ganha mais 2 racial bônus em jogadas de salvamento contra envelhecimento disease efeitos mentais sono esse tipo de coisa sabe porque eles são meio máquina meio humanoides eles também têm uma visão excepcional eles podem ver no escuro podem ver com baixa luz e tal por conta de serem androides então os olhos assim robóticos eles têm essa coisa que é o flat affect que por eles serem meio robóticos eles têm dificuldade de entender sentimentos de entender o que as pessoas estão demonstrando de demonstrar sentimentos então eles têm paralelidades em sense motive por conta disso sabe eles têm dificuldade de entender o que é um sentimento de entender o que a pessoa está querendo demonstrar e por fim eles têm um upgrade slot as armaduras de starfinder lembra a armadura de diabo que tem aqueles armaduras de diabo que tem aqueles lugares que você coloca mais pistazinhos nela e coisas assim as armaduras de starfinder elas também têm isso é o soquete você vai colocando algumas coisas lá para melhorar a armadura os androides vêm com soquete de fábrica você pode colocar o melhoramento direto no androide mesmo sem armadura você pode enfiar o soquete nele basicamente depois dos androides a gente vai falar sobre quem os laxuntas os laxuntas os laxuntas eles são uma raça originária de castrovel que é o vênus aqui do sistema de golarion originalmente lá muito tempo atrás na época medieval ainda eles tinham uma imorfia sexual os laxuntas mulheres eram digamos assim mais altas e mais inteligentes e os laxuntas homens eram mais baixos mais barracados só que mais fortes só que isso não tem a ver com a sexualidade da pessoa em si tem a ver com a forma que a pessoa é criada o que ela come como a pessoa é criada como a pessoa passa a adolescência digamos assim antigamente quando o laxuntas era uma cidade matriarcal feudal as mulheres eram criadas que serem as líderes e os homens os soldados hoje em dia não tem mais isso hoje em dia a pessoa escolhe o que ela quer da vida ela chega uma idade e lá mãe eu quero ser laxunta alto inteligente eu quero ser um mais baixinho só que forte eles escolhem o que eles querem então o laxunta inteligente ele ganha mais dois de carisma mais dois de inteligência mas perde construção por ele ser frágil enquanto o laxunta mais forte ele ganha carisma ganha força e perde sabedoria ambos tem quatro pode falar os nomes tipo os mais fortes são os laxunta coraxa e os inteligentes são os laxunta da maia tem uns nomes específicos para cada um exato definições então é que eu sou assim duas sacias em um basicamente você pode escolher se são uma laxunta coraxa ou uma laxunta da baia são duas sacias em um fora isso eles ganham quatro anos de vida igualmente não muda eles são médios também eles têm algumas habilidades mágicas de usar magias por dia tipo o gnomo tem sabe em Spyfinder eles têm algumas magias que eles conseguem utilizar é uma coisa um pouco mais piciônica do que os gnomos de Spyfinder que são mais magia mesmo é uma coisa mais piciônica a leitura de mente coisas assim eles também são capazes de se comunicar por telepatia então eles conseguem conversar atento a feats tem a nove metros telepaticamente com as pessoas sem precisar abrir a boca pra isso então eles conseguem conversar com as pessoas por telepatia e é uma raça muito estudiosa uma raça muito curiosa então eles têm um bônus pra conhecimentos basicamente eles têm um bônus de mais dois a duas skills da escolha deles então eles são bons em skills eles planeam skills e ganham mais dois em bônus nessas duas skills por conta disso eles são uma raça muito estudiosa muito curiosa e aprender coisas novas depois nós temos os shirens ou shirens ou sei lá os insatão os mosquitos do varejeira que é essa raça que é um ramo separado da suorme do enxame que é uma raça de criaturas insatóides que destrói planetas levora planetas eles são uma raça uma vertente das criaturas que se libertaram deles eles têm mais dois de construção mais dois de wisdom perdem carisma e ó eles ganham seis pontos de vida em vez de quatro eles são mais resistentes que as outras raças de maneira geral eles são médios certo e como eles são meio insetos e tal eles são bastante sensíveis a vibração então eles têm bad sense a vibração eles conseguem perceber a presença de pessoas no ar, no chão até 30 feet então eles são tipo bem assim perceptivos em conta disso eles têm essa característica que é o comunalismo deles como eles eram de uma raça que é todo mundo meio que aquela questão de colônia sabe as formigas em conta da rainha e tal eles ainda têm um pouco disso eles ainda se sentem melhores próximos de outras pessoas então uma vez por dia se eles tiverem um aliado a 10 feet deles eles podem rerolar uma rola de ataque ou skill rolar duas vezes desculpa e pegar um resultado então eles podem rerolar uma skill duas vezes se estiver perto de um aliado deles pode ser um steering mesmo ou não pode ser um humano o que for só de estar perto de outra pessoa faz o que eles se sintam melhor e seja melhor como eles são de uma raça que originalmente não tem cultura eles eram uma raça de escravos de pessoas sem mente que apenas seguem um grande maior eles são extremamente fascinados com outras culturas e outras raças que é né tudo que eles podem sobre outras raças então eles têm esse cultural fascination dá um bônus de mais dois em cheques de cultura e diplomacia e assim como os Kassata os Lachunta desculpa eles também têm telepatia eles também conseguem se comunicar com pessoas próximas dele mentalmente tá indo os Vesk é o povo lagartão aqui eles são basicamente aquela raça de lagartos e guerreiros vindo de outro sistema solar que é o sistema de de Vescarium que é o outro império poderoso que dominou todo o sistema deles e eles são a raça dominante por lá e domina por tudo eles têm mais dois de força mais dois de construção menos dois de inteligência e seis HPs eles também têm mais vida que um humano normal deixa eu ver aqui começar a falar sobre eles bem eles têm uma dura meio que natural sabe o corpo deles meio que se mistura com a armadura natural a fisiologia deles é tão dura que se mistura armaduras que eles utilizam então eles ganham um bônus de mais um de armadura então eles têm armadura natural basicamente e eles são fearless eles não têm medo de nada então eles ganham um monte de mais dois em servidores contra medo eles têm low light vision conseguem ver em construção de baixa luz e eles têm armas natural as garras deles são armas eles nunca estão desarmados eles podem atacar com as garras deles e essa raça de outra outra sistema solar extremamente neutralizada que até pouco tempo eram os inimigos aqui do de sistema solar de Golar eles eram uns grandes vilões exatamente são aliados daquela aliança tanto quanto mais ou menos sabe então esses eram os russos durante a segunda guerra mundial digamos assim alguma coisa desse naipe é aqueles aliados muito da hora a raça muito o que? muito da hora a raça então eles são aquela raça de outra solar inimiga que tem uma aliança mais ou menos com os humanos com os russos aqui depois nós temos os isok são os ratinhos os isok também conhecidos como hatchfolks existem várias raças de hatchfolks espalhadas pelo universo várias criaturas ratuinas que existem por aí tem angolaro e tal mas a que ficou mais famosa são os hatchfolks de acton que é o marty e lá em acton eles se chamam chamados de isok por isso que normalmente se chama essa raça de isok eles são uma raça pequena é a única raça small aqui das raças básicas então todas são médias eles ganham mais dois de destreza mais dois de inteligência menos dois de força e eles ganham apenas dois pontos de vida então tem gente ganhar quatro de que vocês ganham os dois eles têm menos vida que o normal eles são menorzinhos eles têm dark vision chegou muito bem no escuro e eles conseguem esconder coisas nas bochechas deles eles podem pegar um item que seja leve um book e enfiar na boca e guardar basicamente ele pode devolver quando ele quiser ele consegue esconder coisas na boca dele é um o partilho secreto que eles têm e eles normalmente eles têm muita muita como posso dizer familiaridade com com máquinas e por isso eles ganham uns bônus muito altos de mais dois engenharias stealth e survival eles são uma raça muito assim que vive no lixo que eles modem eles são mais ou menos os goblin de tormenta sabe essa ideia deles então eles são essa raça meio tipo lixeira que consegue pegar coisa e fazer funcionar e tudo mais esse tipo de coisa e eles são muito bons pra passar por despercebidos no meio do combate então eles podem usar por serem pequenos eles ganham um bônus de mais cinco pra fazer acrobatic pra passar por alguém uma pessoa maior por eles são boazinhos fingindo no meio do combate esse tipo de coisa coisa de raça pequena mesmo e tá faltando dois eu acho né ou vai faltar um só faltam os caçatas faltam os caçatas bem os caçatas como eu já falei antes pra vocês acho que eu pulei eles em algum momento umas minhas planações aqui os caçatas eles são essa raça de alienígenas com quatro braços os caçatas tem quatro braços e eles são naturais de outro sistema solar distante muito distante do planeta de caçata e é um planeta que ia morrer porque ele estava acabando ele ia desaparecer então eles migraram pra agarrar o sistema de Golarion tentando colonizar o planeta de Acton então pegaram toda a seleção deles colocaram numa nave e foram pra Acton mas chegando lá aqui em Golarion aqui no sistema de Golarion no Tacta Worlds descobriram que eram habitados e já eram muito mais avançados do que eles eram antigamente quando eles começaram a viagem deles e ao invés de sair colonizando tudo eles acabaram meio que ficando junto lá e morando junto habitando o sistema de Tacta Worlds eles são também a raça que trouxe a filosofia do Solaren aqui pro mundo do Tacta Worlds que são os Jedi aqui do Starfinder então eles são digamos assim a raça que introduziu essa cultura essa filosofia aqui seja no mundo eles recebem mais dois de força mais dois de sabedoria menos dois de carisma tem seis pontos de vida também então opa, desculpa falando besteira eles recebem mais dois de força mais dois de wisdom menos dois de inteligência e ganhar quatro pontos de vida eles são médiuns eles conseguem correr e andar muito bem no deserto porque o plano original deles é um plano desértico então eles têm muita afinidade com o deserto eles têm quatro braços como eu falei antes eles são grandes historiadores pessoas que gostam muito do passado gostam muito de tradição esse tipo de coisa então eles ganham um plano de mais dois em cultura e eles também são naturalmente graciosos eles ganham mais dois em acrobatics e atletics então eu acho que é isso que tem que falar das raças ninguém quer uma pergunta? Perguntando se dá para fazer um rato ciborgue um rato ciborgue? não não são raças diferentes se eles iam pular de multiplácio para multi-rata eu não sei como é que funciona se dá para fazer implantes cibernéticos nas pessoas eu acho que o rato ciborgue dá para fazer dá para fazer é android não é é android não é eu vou contar dá para fazer um elf humano tipo eu vou contar isso mas dá para você colocar coisas metálicas no seu rato até ele ficar meio cibernético aí né mas beleza então você não falou mas você comentou antes mas também tem outras raças básicas também né tipo elfo anão essas coisas sim sim as raças de prefinders ainda existem tá e no livro básico de starfinder tem elfo anão meio orc halfling meio elfo gnomo isso é alguma coisa? acho que não né eles tratam as raças como conteúdo legado mas elas não estão como oficiais mas elas estão lá para caso o pessoal queira usar não elas são oficiais não sei se pode usar as raças do seu site mas elas são oficiais elas existem no mundo normalmente sabe elas não deixaram existir elas não são tão importantes que elas eram antes mas elas existem ainda normalmente e tipo vai mais raças os droids as armaduras elas podem ter melhorias você pode colocar alguma coisa que tinha armadura melhor e tal o android ele tipo tem esse lote de armadura você pode colocar alguma coisa nela que tire melhor você pode colocar sei lá resistência nele alguma coisa assim então ele é quase como se for armadura basicamente bem vamos agora aos temas o que que é o tema o tema é basicamente um conceito de personagem que já vem empacotado com um monte de habilidades fraquinhas e que você pode usar para definir o seu personagem no livro básico tem 10 temas eu vou passar por isso rapidamente um deles é o Ace Pilot o grande piloto o Ais da aviação aquele piloto que é extremamente bom nesse tipo de coisa ele ganha mais um em destreza e um monte de poderzinho para melhorar a sua pilotagem de aviões e coisas assim tem o Bound Hunter ou caçador de recompensas você ganha mais um em construção e um monte de habilidadezinha assim para você tipo rastrear e enfrentar digamos assim o alvo da sua round da sua caçada então é tipo um ranger digamos assim tem um monte de bônus e encontrar ele tem o Icon que você é basicamente uma celebridade da internet então você é sei lá seu clube rato sonemico esse tipo de coisa então você ganha mais um em carisma e ganha um monte de habilidadezinha para você usar sua polaridade para te ajudar sabe alguém procura informação para você alguém consegue coisas de graça esse tipo de coisa você é o grande ídolo do time talvez você é o Justin Bieber do Starfinder você está lá combatendo enquanto tem uma câmera filmando tudo que você está fazendo exato você está fazendo live stream para a internet basicamente ainda estou pensando se eu vou fazer Starfinder eu vou colocar uma NPC que serei eu né serei eu fazendo stream de vocês eu não sei se eu estou pensando aí tem um mercenário que é um soldado bem treinado que existiu da vida de soldado e vai procurar fortuna de outra maneira trabalhando para companhias privadas e tal ele ganha um monte de coisas de combate basicamente não é muito exagerado são blusinhas bem simplesinhas são tipo trade tipo a finder não é exagerado não aí tem o outlaw criminoso então você ganha mais um de destreza e você é caçado em alguns planetas e tal que querem por você e você tem algumas habilidadezinhas meio tipo submundo esse tipo de coisa tem o priest você é definitivamente devotado a uma filosofia ou uma religião e isso define em boa parte da sua personalidade você é um clérigo mesmo você louva algum deus você ganha mais um de wisdom tem um escolar você é um acadêmico alguém que quer pesquisar alguma coisa e você é muito bom em pesquisar coisas e descobrir coisas e ganha mais inteligência tem o space fatter que você é um cara que gosta de viver em meias estrelas de procurar explorar novos mundos conhecer sistemas desconhecidos é aquele aventureiro nato que gosta de sair para explorar o mundo ganha mais gente de construção e ganha um monte de idadezinha relacionado a isso tem o zeno seeker que é o cara que gosta de buscar por alienígenas é aquele cara que querem conhecer civilizações entidades e formas de vida alienígenas diferentes é tipo o que acho que você quer pegar na ST se eu não me engano exatamente e tem o temblest que é o cara que não tem tema nenhum então se nenhum dos temas chega a doce pega o temblest ele ganha mais um em uma habilidade e umas abelizinhas lá só que elas são mais fracas que os outros temas você pode rolar uma vez por dia mas eu acho isso muito ele é mais fraco que as outras pessoas mas ele não tem tema então é coisa bem simplesinha eventualmente deve surgir mais acho que isso aqui vai ser tipo que nem a água em Starfinder acho que todo o livro você diz ah 20 temas novos para Starfinder sabe mas por enquanto tem esses 10 aí então quais são os temas de vocês mesmo não sei se o Peppa já tem ideia eu vou ficar ou entre Scholar porque seria a ideia de que eu estava ajudando o cara e como eu vou ser o Technomancer também ou o Spacefarer porque o meu personagem acabou de ter uma perspectiva que ele pode viver coisa que ele não tinha então talvez isso seja interessante para ele conhecer logo novos lugares legal legal aí você foi usando Seeker né e você é Balth Hunter Rafael Balth Hunter ou Spilot possivelmente Balth Hunter beleza classes bem existem 7 classes básicas em Starfinder o Envoy que seria um enviado ao diplomata o Mecânico que é o cara mecânico mesmo o cara que gosta de lidar com máquinas o Místico que é uma pessoa que digamos assim ele é parecido com um oráculo de Pathfinder aquele cara que tipo vive em meio a magia consegue entender a magia aquela pessoa hippie que vai atrás da coisa assim é o Místico o Operativo que é um cara treinando se infiltrar e coisas assim é o cara tipo é o cara solo digamos assim o Solarian que é o Jedi é o cara que segue as filosofias trouxidas pelos pelos Kassata o Soldier que é aquele cara com treinamento militar mesmo que sabe usar umas pesadas e tipo de coisa e o Tecnomancer que é uma classe que tem um entendimento que transcende a tecnologia magia e que mistura as duas uma coisa só certo? Essas são as classes as classes em Starfinder elas dizem o que o supogê consegue fazer não o que ele é então você pode fazer qualquer coisa que você quiser de raça eu quero te pegar uma classe para combinar não precisa fazer alguma coisa assim eu acho que a única classe que é mais assim que define mais o seu background é o Solarian porque o Solarian você acaba ele é um Solarian cara não tem você consegue fazer umas histórias diferentes mas ele ainda é um Jedi então ele define boa parte do seu conceito de personagem as outras são bem genéricas você pode ser um mecânico que foi treinado em naves estudou a vida inteira para isso numa faculdade de mecânico ou você pode ser um ratinho que gostar de consertar a carrinha de brinquedo quando é criança e virou um mecânico então elas são bem mais amplas uma exceção realmente é o Solarian na minha opinião é bem mais focado na ideia dele vamos lá aqui em Starfinder a gente tem duas coisas interessantes que é ponto de estamina e ponto de vida hit points e stamina points depois eu explico tudo um pouquinho mais para frente mas os seus stamina points dependem da sua classe e da sua constituição então a cada nível que você sobe numa classe você ganha essa quantidade aqui indicada pela classe está vendo de ESP mais o seu modificador de constituição então vamos supor que seja um envoy um envoy com por exemplo 12 de constituição então a cada nível de envoy que você pega você ganha 7 pontos de estamina então o mecânico é 6 mais constituição o místico é 6 mais constituição o operativo é 6 mais constituição o Solarian é 7 mais constituição o Soldier é 7 mais constituição e o Tecnomancer é 5 mais constituição e a menos certo? também tem HP é um ponto de vida mesmo você pode se machucar e tal o HP depende da sua classe e da sua raça então cada raça ganha um bônus inicial de HP você ganha aquele bônus e não ganha nunca mais então você pega lá um humano eu acho que é 4 o humano ganha você ganha 4 de HP e não ganha nunca mais nada daquilo 4 e acabou e toda vez que você sobe o nível de uma classe você pega essa unidade indicada aqui também então 6 no invoice 6 no mecânico e por aí vai não soma constituição no HP só no SP beleza? importante falar bem as classes ganham skills o invoice ganha 8 mais inteligência o mecânico 4 mais inteligência o mystic 6 mais inteligência o operative 8 mais inteligência o soldado 4 mais inteligência o soldier 4 mais inteligência e o Tecnomancer 4 mais inteligência também bônus base de ataque o BBA com exceção do solarian e do soldier que são BBA full todo nível ganha 1 ponto todas as demais é o BBA 3 quartos sabe? tipo aquele que você chega em 20 está com 15 você perde um pouquinho é o BBA de Clare o BBA de Bargo ou de Pathfinder e tem os saves que eles são bons o Envoy é bom em reflexos e vontade o mecânico em fortitude e reflexos o mystic em vontade o operativo em reflexos e vontade o solar em fortitude e vontade o soldier em fortitude e will e o Tecnomaster e will todo mundo menos mecânico bom em will percebam isso e o que você sim saúde Fael valeu então essas são as classes e claro tem as classes que elas ganham lá tem que ganhar o livro a gente não tem como passar isso pra vocês na stream de maneira rápida pelo menos não assim não não com certeza beleza então vamos pôr a mão na massa e começar a realmente montar os personagens de vocês ou pelo menos aí a primeira ideia parece que vocês mudem alguma coisa beleza atributos como que é todos começam com 10 em todos os atributos normais de Pathfinder tá força destreza constituição inteligência sabedoria e carisma aí você adiciona ou subtrai os pontos da sua raça certo adiciona os pontos do tema então você tem 10 pontos pra gastar pra customizar os atributos é um pra um então se você gastar um ponto você aumenta em um um atributo sabe tranquilo e o máximo é 18 note que você adiciona a raça antes de começar a gastar então o máximo independente da sua raça continua sendo 18 e você não pode tirar pontos então o mínimo é 10 pode ser que tenha um 8 por conta da sua raça pode ser que diminua pra 8 mas não dá pra tirar pontos então é 10 em todos eles faz as modificações e depois gasta os pontos certo o ponto do tema também vem antes então ele também não vai também vem antes não vai poder passar de 18 18 é o seu máximo mesmo bem aqui nós temos as fichas Starfinder tem 3 fichas aqui um pra cada um de vocês uma chamada Rafael uma chamada Stefan e uma chamada Peppa você não vai acabar nesse fim não você vai gostar o que você tava fazendo você vai fazer uma outra pessoa então primeira coisa é escrevam aí em cima seu nome raça etc tal nome? não, nome não não, não precisa ser um nome então você vai colocar a raça sua classe seu tema e tal mas são as básicas do tipo de vocês e aí vocês podem começar a gastar os atributos então é 10 em todos eles aí tem os modificadores de classe de raça e de o tema e depois gastar os pontos uma pergunta Android tem nome ou número de série? o que você quiser depende eu olhei eu olhei na minha clatura de Android tem Android que escolhe nomes tem Android que escolhe numeração vai depender do que você acha que você deve fazer com seu Android não, eu vou pegar nome mas eu tava encostando pra não chamar ele de R66Y você pode o legal do Android que justamente você pode vai depender mais de como que você acredita do que como não, mas é exatamente esse problema eu acredito que pra ele ele vai ter nome saca porque querendo ou não ele é uma pessoa é que assim provavelmente quando ele foi criado há algum tempo atrás na forja dele se ele for da época pré abolição da escravatura ele tinha um número de série só que depois de ser libertado ele não não quero ser chamado de sei lá de Y44 quero mudar o nome pra sei lá verme cinzento ele vai lá e muda tem um místico aqui então o Fael aqui tá colocando 10 em todos os atributos dele né Fael eu fiz a mesma coisa pra dar pra distribuir narra a sua distribuição pra gente quando você for fazer ela por favor narra o que? a distribuição tipo é quando você tá fazendo quando começar a fazer mesmo tá eventualmente assim eu devo fazer um vídeo de como passar a sua ficha de Starfinder para a Roll20 quando tiver a ficha de Roll20 mas por enquanto não tem né então tem que ser dessa maneira aqui uhum tá vamo lá por eu ser Android eu ganhei mais 2 em destreza com 10 divido 12 mais 2 em inteligência inteligência vira 12 e menos 2 em carisma então meu carisma fica 8 fora isso meu tema sendo bounty hunter eu ganho mais 1 em constituição constituição vai pra 11 agora eu tenho 10 pontos pra poder distribuir como eu quero que meu personagem seja bastante rápido ágil tipo tenha um bom ataque também vou maximizar a destreza então pra maximizar a destreza eu preciso gastar 6 pontos pra chegar do 12 então só aqui foram 18 pontos é 6 pontos então sobraram 4 pontos é um desses pontos eu vou colocar aqui em constituição aumentar pra 12 então sobraram 3 pontos vou aumentar gastar 2 desses 3 pontos em inteligência inteligência vai pra 14 e eu tenho um ponto sobrando que não importa onde eu colocar ele vai ficar sobrando porque não vai adiantar em nada mas por efeito de kill whatever por enquanto vai pra carisma pra ficar com 9 e os atributos estão servidos beleza já fizeram o seu stefan e peppa ainda não ainda estou definindo a minha raça ainda estou tipo muito muito é difícil definir se vai ser o lá junto eu tenho algumas ideias mas eu não sei exatamente qual caminho que eu vou seguir eu fiquei entre o android e o isso aqui também o peppa já fez a dele? peppa já fez né? já fiz vamos ver a do peppa lá consegue dar um slide pra lá? beleza descreve aí peppa tá vamos lá como eu vou fazer um tecnomancer é bom eu aumentar a minha inteligência já que tudo praticamente na minha classe vai vir disso então eu já coloquei aqui pra 18 como eu ganho dois pontos por ser android já tá aqui e o meu um ponto ou vai pra constituição ou pra inteligência então do tema então por enquanto isso aqui tá balanceado já que é um pra um não tem aquele lance de exato exato é eu peguei mais quatro de destreza porque o livro quando eu tava lendo a classe ele até sugere fazer isso pegar um pouco de destreza pra você conseguir atirar com uma arma também né e eu achei que ia ser legal a ideia coisa e tal com o meu ponto sobrando eu achei que não faria muito sentido colocar em carisma né porque o meu meu personagem ele passou praticamente a vida toda dele num é numa academia ou escola ou whatever que fosse o lugar do Tecnomancer que criou ele né e aí eu coloquei em força que na minha opinião é o que faria mais sentido no meio do Peppa tá com os atributos basicamente invertidos nos meus tipo destreza ficou 14 construção ficou igual e fosse trocar com destre com mesmo é e você não precisa se preocupar de esse é o seu personagem final é só pra mudar ele depois à vontade pra não não fique tanto assim essa mortal tipo já que os dois estão fazendo androide eu vou fazer um androide a subespécie da maia que é a versão mais de falar deles então tem como editar o negócio que você já escreveu não sei você consegue clicar nele e mudar ah sim isso então por ser da maia ele aumenta a inteligência em dois e o carisma em dois e perde constituição né isso isso a maia perde constituição vamos vai pra oito tá o tema do meu personagem é o Xenoseecker então ele vai aumentar o carisma em mais um que vai pra 13 bom como o meu personagem é um mystic a habilidade principal dele vai ser carisma vai ser sabedoria o que vai depender a maior parte das habilidades de classe dele então vamos gastar pelo menos uns 6 pontos pra deixar em 16 então deixa eu ver vou gastar acho que aumentar esse carisma aqui vai pelo menos um deixa eu ver um 14 um ponto ali já foram 7 então faltam 3 pontos né e vou jogar os pontos não ganha destreza tudo deixar a constituição negativa só na ficha aí tipo seu personagem tá como mythic mas a gente ainda não tá nesse nível ele tá como mythic não é como mystic é verdade beleza bem então essa parte foi feita agora vamos aproveitar que a gente tá aqui e vamos calcular também os atributos de fala a palavra a vida né então vou aqui no ficha do file tá vendo no ficha do file aqui certo beleza os seus switch points são iguais a você é um android android então android ganha mais 4 pontos de vida certo aqui em cima opa um android ganha mais 4 pontos de vida e de classe você é um operative certo operative quem é mais 6 pontos de vida também os pontos de vida são 10 você pode vir aqui na sua ficha e anotar 10 aqui em hit points pontos de vida certo total é atual né se não perder então é igual e os pontos de estamina os estaminas points são iguais aos mesmos 6 que você ganha por ser um operativo mais o seu bônus de construção então construção tem 12 então o bônus é 1 outra coisa importante gente é que assim como Pathfinder você não usa os atributos de verdade você acaba usando os modificadores deles né e é a mesma escala de Pathfinder então 10 é mais 0 18 é mais 4 12 é mais 1 por aí vai você tem que colocar os modificadores aqui depois na ficha certo e resolve isso isso resolve 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 é outro atributo importante né e você tem número de resolves igual a metade do seu nível mas no mínimo então basicamente um ponto mais o modificador do seu atributo principal no caso o seu é destreza você tem modificador mais 4 de destreza e um do seu metade do nível então 5 então você tem 7 de estamina 10 hit points 5 de resolve certo beleza vamos ver o Stefan agora bem por você ser um místico eu acho que o bônus também é mais 6 e mais 6 não é é mais 6 de estamina mais 6 de HP e a sua raça você é um machunta né é 4 HP então não é muito diferente do Fael vai ficar louco o Fael vai ficar louco já desisti de eu tentar dar zoom já então aqui no do Stefan basicamente você vai ter 10 pontos de vida 4 da sua raça e 6 da sua classe e stamina você vai ter 5 né porque você tem constituição negativa menos 1 e resolve você vai ter 4 que é 1 do nível mais 3 da sua sabedoria certo né o Peppa os pontos de vida dele são 4 do Android mais 5 do Tecnomancer ele ganhou a menos então ele tem 9 pontos de vida certo stamina é igual ao 5 que você ganha por ser um Tecnomancer mais 1 da sua constituição então total 6 e resolve é 1 do seu nível mais 4 do seu bônus de inteligência então total 5 certo até aí tudo ok alguma dúvida alguma coisa vocês querem completar já ou podemos ir pra próxima etapa acho que podemos ir beleza agora vem as skills bem skills aqui funciona igualzinho o Prefiner não mudaram nada então o máximo de graduação você pode ter na minha skill é igual ao seu nível então a graça na minha skill é 1 existem perícias de classe que são perícias que a sua classe tem mais afinidade se você colocar pelo menos um ponto numa perícia de classe era uma perícia de classe treinada o seu bônus total é 3 mais a graduação daquela perícia mais o seu modificador de atributo e na perícia treinada que não é de classe você pode pegar à vontade só não vai ter um bônus de mais 3 então é a graduação mais o atributo então importante isso é uma coisa que a pessoa sempre confunde em Pathfinder e é muito comum você pode colocar ponto em qualquer skill que você tenha se ela for uma skill da sua classe você ganha um bônus de mais 3 nela só isso não muda mais nada ser uma skill da sua classe e não ter ponto nela não te dá nenhum bônus nenhuma vantagem na kill você não tem aquele skill ela não é treinada pra você algumas skills só podem ser treinada então mesmo que seja skill de classe você não coloca nenhum ponto nela não serve pra nada isso é uma coisa que o pessoal esquece muito confunde muito em Pathfinder e é confusão pra continuar Caio o Furiano também perguntou se é cedo pra perguntar pra que serve os pontos de resolve eu posso explicar mais pra frente Furiano eu explico tudo bonitinho essa parte do combate depois quando a gente começar a valer então não vamos me perder aqui bem Fael abre aí na SRD o operativo por exemplo que é a sua classe tá peraí isso aí tá aberto aqui beleza então você também tá vendo aí na stream na SRD de Starfinder podem essa sair tem todas as regras de Starfinder bonitinho que precisa utilizar negra gente e basicamente a gente vai ver quais são as skills de classe do operativo então tá vendo toda essa lista aí class skills são as skills que são as quais ele tem afinidade você pode se quiser Fael ir lá na sua lá na sua ficha e marcar todas as skills de classe do seu personagem lá mesma coisa os demais pessoas podem ir lá na ficha de vocês e marcar as skills de classe de vocês lá eu vou voltar aqui na tela certo então essas skills são as skills que tem atividade mas se você vir aqui na ficha de Starfinder você tem que voltar a tela para outra tela talvez Fael talvez não vou fazer isso não sei existem aqui basicamente uma caixinha né uma caixinha em branca para você marcar quais são as skills de classe você pode vir e marcar as skills de classe que são as skills de classe para você as skills em Starfinder pode ir fazendo já viu Fael vocês também pessoas podem já fazer nossa parte para vocês as skills em Starfinder elas deram uma enxugada das skills de Firefinder tá gente então acrobatics agora engloba o que era acrobatics mas o que é fly athletics é escalar nadar e correr né bluff é bluff mesmo é muita coisa compilas é uma coisa nova já que ao fim de contas não tinha computadores originalmente em Firefinder que tem cultura é pronology local aquela questão de de como fala pronology local entre outras coisas diplomacia diplomacia desgaz é desgaz intimidate intimidate life science são ciências biológicas basicamente são relacionadas criaturas e tal medicina tinha medicina em Firefinder era Rio né aqui medicina é um pouco mais amplo que o que é em Firefinder misticismo é o que a gente chamaria de spellcraft conhecimento arcano virou tudo misticismo conhecimento de deuses e coisas assim tudo misticismo então na magia de deuses é misticismo perception é perception physical science são ciências físicas então física matemática esse tipo de coisa piloting é uma coisa nova também é aquela questão de pilotar veículos aves e outras coisas profession eles misturaram ofício profession e aquelas questões de artes também tudo virou profession então profession é toda essa questão aí pode ter várias profissões diferentes né tipo depende da situação sense motive é sense motive let of hand virou let of hand mais escape art eles misturaram os dois stealth é stealth survival virou survivor handle animal e mais uma peraí survival handle animal tinha mais uma coisa que eles misturaram aí também a ride virou tudo a mesma coisa então vamos marcando os skills de classe de vocês aí pessoas beleza agora que vocês marcaram os skills de classe tá vendo aqui no file ele basicamente foi naquela lista lá e marcou quais estavam naquela lista lá aqui pra gente só isso quase todas né basicamente o operativo tem quase todas os skills de classe outras classes não tem tanta facilidade na vida assim mas ele tem agora já tá fazendo já falo tô colocando os ranks só você colocou no lugar errado agora ele tem que gastar os ranks de skills dele quanto que ele tem de skills ele ganha 8 mais o modificador de inteligência dele então você tem quantos de inteligência você tem 2 você tem 10 ranks pra gastar como o máximo de ranks você pode ter inteligência inteligência tá certo inteligência tem 10 10 ranks pra gastar o máximo em um rank é igual ao nível dele como é nível 1 então ele basicamente vem aqui e coloca um rank pra 10 skills que ele quiser certo se ele marcar uma skill por exemplo acrobatics aqui que é uma skill de classe tá vendo que tem um simbolozinho preto aqui então ele automaticamente ganha um bônus de mais 3 aqui da classe só por ser uma skill treinada da classe que ele gastou um ponto certo para isso entra o modificador de atributos então por exemplo de acrobatics é destreza então ele vai pegar o bônus dele e colocar aqui e somar tudo isso no final se vocês quiserem não quiserem fazer isso inteiramente que demora gente pode fazer umas duas ou três só pra testar não sei o que você quer fazer eu quero divertido então pode fazer aí fique à vontade beleza então Stefan suas skills bom eu vou ter conhecimento de cultura se você quer falar que eu falo pode falar pode falar pode falar então um ponto de skill um ponto de classe que acredito que seja do de ser skill de classe então o modificador de inteligência que o meu é um né seguir os mesmos padrões aí para outros skills diplomacia com um ponto de skill um ponto de classe três de classe dois de atributo carisma por eu ser um Lachunta a habilidade dele de estudioso eu consigo um bônus de mais dois em duas skills que a minha escolha né então eu coloquei aqui no caso diplomacia coloquei como o misc né que seria um miscellaneous um extra né e aí para dar um total de oito então aí depois eu tenho intimidate um ponto de rank três de classe dois de modificador ciências ideológicas né o life science ciência de vida um três um para dar cinco mysticism e perception dois iguais então um rank cada três de skill três de modificador de habilidade porque usa o wisdom né meu wisdom tem dezesseis modificador três e um pouco mais embaixo o sense motive que também é um três três igual perception e mysticism só que com o bônus de mais dois de Lachunta para o portal de nove certo então basicamente o que o Stefan fez ele tinha x pontos para gastar da classe dele e da inteligência dele eu não coloquei ali mas no caso vai ser seis mais meu número mais minha inteligência que vai dar sete certo então falta um não falta não lá embaixo tá então ele tem sete seis da classe mais um da inteligência dele então ele coloca esses pontos aqui em ranks tá vendo aqui em graduações o máximo de graduações que você pode ter é igual ao seu nível então pode colocar um apenas aqui se ele colocar um ponto numa skill que é da classe dele ou seja que ele marcou aqui ele automaticamente ganha um bônus de mais três nessa skill esse lugar aqui tá vendo esses mais três aqui ele só colocou em skills de classe dele aí fora isso vem o modificabilidade dele o atributo dele então em cultura inteligência então ele tem um de inteligência tá vendo aqui em cima ele copia aqui embaixo vai pra coloca aqui fez com todas as skills dele diplomacia em específico ele ganha um bônus de mais dois por ser uma junta ele pode pegar bônus de mais dois em duas skills ele pegou diplomacia e sense multi essa skill aqui por exemplo pode falar coisa que eu lembrei agora também o meu tema que ele é o zeno seeker ele ele trataria a skill life science como uma skill de classe pra mim como eu já tenho essa skill life science como sendo de classe domística eu tenho um bônus de mais um nela ao invés de considerar de classe eu ganho um bônus de mais um se ela não fosse de classe ela seria de classe então você tem que olhar depois a sua raça e o seu tema que eles dão algumas modificações nas skills também exatamente por exemplo o Stefan não colocou aqui por questões de ser chato de fazer na mão mas ele tem também um bônus pra rolar em acrobatics que é igual a destreza dele no caso ele tem um de destreza aqui no modificador então ele teria um aqui de modificador zero de ranks e como ele não tem nenhum rank então aqui é zero mesmo total um então todas as skills ele tem um bonuzinho nelas mesmo que ele não tenha gastado nenhum ponto com exceção das skills que são apenas treinadas tem uma cruzinha aqui embaixo desce um pouco o fiel pra mostrar apenas treinada tá vendo aqui ó tem essa cruzinha aqui então skills que tem a cruzinha tipo light of hand physical science são skills que você não tiver pelo menos um ponto nela você não pode rolar aquela skill ela é uma skill apenas treinada então se não tiver um ponto nela você não pode usar ela mas todas as as skills ele tem um bonuzinho nela só o atributo dele porque ele não tem nada nela mas tem um ponto o pepa tem uma outra questão interessante aqui pra ver eu acho se você terminou de fazer pepa não terminou ainda né pode pode ir falando só tô adicionando os bônus aqui do do atributo beleza ó ele tem quatro pontos mais inteligência né pepa então você tem oito pontos pra gastar é isso né ele tá colocando os pontos aqui ele colocou atletismo computers engenharia life science misticismo physical science piloting e left hand uma coisa interessante é que por exemplo ele colocou um ponto aqui em atletismo você nota que atletismo não é uma skill de classe pra ele ele pode fazer isso? pode sem problema nenhum você pode colocar ponto em qualquer skill que você quiser a diferença é que por ela não ser uma skill de classe esse bonuzinho de mais três que ele ganha aqui em computers por ser de classe ele não ganha aqui então o total de athletics deles vai ser o rank dele que é um mais o modificador de força dele que em athletics é força né que é zero total um se porventura atletics fosse um skill de classe pra ele ele ganha um de mais três aqui também que ele não tá ganhando por não ser um skill de classe depois de bem vamos aplicar a classe de vocês a gente não fez isso ainda certo então ó Rafael abre aí no ouvinte a classe do operative bem aqui então é a classe operativa então ó você tem seis pontos de vida já computados seis pontos de estamina mais construção já computados a sua habilidade principal de destreza já tá computada também as suas classes que você já marcou lá e você já gastou os seus ranks que é oito mais modificador de inteligência as suas proficiências que você sabe usar você sabe usar light armors apenas armaduras mais leves mais simples armadura pesada e tal e você consegue usar basic mili weapon que são as armas mais simples digamos assim pra você bater um mili small arms são armas pequenas pistolas e snipe weapons snipers armas pra você atacar a distância são as armas que você como operative sabe utilizar certo e agora a gente tem que ver a tabela operative eu tenho essa tabela enorme aqui e você tá no nível 1 então circula aí a tabela nível 1 eu coloco seleciona ela sabe com o mouse vê o que você ganha ó você ganha mais zero de bônus base de ataque mais zero de fortitude mais dois de reflexo e mais dois de vontade então a gente pode ir lá na sua ficha agora e marcar essas coisas tá era mais zero de que mesmo? mais zero de bônus base de ataque onde que tá isso na ficha? ó aqui ó tá vendo? aqui embaixo o que é que eu dou um bloco você pra lá? então o BPA que eu bônus aqui é zero você pode colocar zero 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 aí o seu bônus pra ataque em melee tá vendo? ataques com espadas e tal é o seu BBA mais semana de feira de força que é zero também certo? então total zero então pra atacar com espadas batistões é zero sabe de luz sabe de luz é zero pra atacar armas de distância pistolas rifles etc é o BBA mais destreza você tem 4 de destreza então total 4 e throw weapons é armas de arremesso então machadinhas granadas e coisas assim é BBA mais força zero também não precisa de destreza pra arremessar? não você usa força que coisa inclusive isso é só uma força no dano menos de granadas aí em saving throws são jogadas de salvamento é mais ou menos assim você tá numa área e explode uma granada você tem que falar um save de reflexos pra não tomar aquele dano você tá enfrentando sei lá um psionico ele tenta controlar sua mente você rola um will pra ele não te controlar ou então sei lá você teve em contato com um veneno muito perigoso você rola fortitude pra não morrer daquele veneno então são seus salvamentos são jogadas que você rola a pedido do mestre basicamente então o operative ele tem 0 de fortitude no nível 1 2 de reflexo e 2 de will então aqui ó 0, 2, 2 e eles também somam atributos fortitude soma a constituição reflexo soma a destreza e will soma a sabedoria né wisdom então o fraco tá colocando aqui o modificador dele ele tem 1 de constituição 4 de destreza e eu não sei o que ele tem de reflexo de wisdom 0 tá tá ali em cima então só somar tudo tem valor final 1, 6 e 2 certo agora continuando aqui no operative vamos voltar lá pro operative 1 em todas as skills e iniciativa isso vai ser chato eu sentei lá na sua ficha e colocar mais 1 em todas as skills fora isso ele tem specialization essa é a atribilidade que ele ganha de nível 1 também você pega como que é isso mesmo você escolhe uma entre várias especializações lá e é isso peraí eu escolho uma das especializações que existem pro operativo eu ganho duas skills de classe elas viram tipo se não ganha elas viram acho que elas já são skills de classe do operativo mas tipo eu ganho skill focus com elas e eu ganho outras habilidadezinhos lá que a especialização me dá então ele escolhe basicamente uma especialização tipo viagem do feiticeiro mistério do oráculo esse tipo de coisa e eu ganho um free rank nelas também todo nível então basicamente você vai maximizar essas skills de graça em suas palavras então e qual é a sua especialização que você vai pegar aqui embaixo tem as especializações tem o daddy devil detective e o ghost então ele é um fantasma ele é o yurei basicamente eu posso ser nível 1 para atravessar a parede então o que ele ganha nesse nível basicamente só isso aqui você ganha acrobatics e stealth como se você fizer skills associados você ganha skill focus com ela e ganha um rank de graça em todas elas e você pode usar stealth fazer um trick attack e você ganha mais 4 de bônus na skill check então ele ganha isso uma coisa que tem que ver tipo skill focus ele te dá um bônus de mais 3 de insight bônus só que o operativo ele também te dá um bônus de mais 1 de 7 bônus então isso não acumula então isso não acumula não deveria acumular sim não acumula então é só uma coisa de ficar ligado tipo tem muita coisa no jogo que é insight bônus muitas classes elas dão bônus de insight de skills e coisas assim e muitos fits também dão bônus de insight então essas coisas não se acumulam bônus com o mesmo nome não se acumulam em geral se os bônus não tem não tem um nome então por exemplo ali no file mesmo se você for no ghost né que eu dei uma olhada que quando você usa o stealth pra fazer um trick attack você ganha um bônus de mais 4 no teste da skill ele só tá falando que é um bônus de mais 4 ele não tá falando se é um bônus de insight se é um bônus de moral se é um bônus de circunstância então esse bônus sem nome ele sempre vai acumular com o que você tem agora se você tivesse falando não você ganha um bônus de mais 4 de insight então você vai substituir esse bônus de mais 4 em vez de você usar o mais 3 que normalmente você usaria do skill focus beleza? exatamente isso então é isso tá agora vou ter que me ficha lá a outra coisa que você ganha deixa eu falar o que você ganha também é o trick attack o que é o trick attack? é o sneak attack do Starfinder é basicamente isso então você ele é mais fraco mas ele é mais fácil de usar que o sneak attack normal sim então você basicamente faz um teste de bluff intimidate ou stealth se você passar nesse teste o inimigo ele é considerado flatfooted pra você não é ou não? na verdade você faz esse teste antes de você fazer o ataque se você passar no teste o inimigo tá flatfooted pra você mais pra frente você consegue colocar outros tipos de debilitações mas por enquanto só flatfooted e você causar mais dano sim no nível 1 é um d4 a mais de dano mas o dano aumenta uma potência de nível então é basicamente o sneak attack do Pathfinder então essas são as coisas que ele ganha no nível 1 ele ganha o operativo Zed que é mais um em todas as skills especialization aqui nesse nível é basicamente escolher duas skills e ganhar elas de graça e trick attack que é o sneak attack dele então isso é o que o operativo ganha então aqui na ficha agora pra botar pra ficha você pode marcar aqui em cima em abilities as habilidades de classe que você tem tá vendo na segunda folha da ficha você pode anotar aí as coisas que você ganha e aplicar as coisas na sua classe então ir lá colocar mais em todas as skills e por aí vai um file copia e colou né um file é esperto então fala as vezes vamos ver agora o místico do Stefan abre aí pra gente o místico o file tá aqui beleza ó místico tá aqui 6 skills de points 6 skills de points mais confissão habilidade de poder essa habilidade essas são as skills de classe dele né basicamente bluff cultura de formância etc joga suas ranks ele é suficiente com armaduras leves e basic mil weapon e small weapon são as armas que ele sabe utilizar aí tá no nível 1 então pega aqui a primeira coluna do nível 1 vê o que ele tem e que ele tem ele tem mais 0 de BBA mais 0 de fortitude mais 0 de reflexos e mais 0 de will certo e ele ganha as seguintes características connection connection power connection spell willing touch e duas magias de nível 1 então o que são essas coisas quer explicar aí Stefan você deve ser melhor que eu explicar isso bom connection é a conexão mística que o personagem tem com alguma força do universo que garante os poderes que ele que ele tem então isso pode ser uma conexão psíquica pode ser uma conexão uma conexão divina uma conexão com a natureza pode ser uma coisa mais psicológica varia bastante então tem uma lista grande de coisas que você escolhe e isso vai determinar várias das habilidades dependendo da conexão que você escolhe o connection power seria o primeiro poder que você ganha especial dessa conexão que você escolheu então você ganha um no primeiro nível e depois tem outros níveis que você ganharia outros poderes da conexão o connection spell é que as classes aqui de magia funcionam como funcionam o sorcerer ou seja são magias espontâneas não são magias preparadas então quem já está acostumado com os sorcerers e outros congeladores espontâneos de pathfinder sabem que a sua escolha de magias ela é limitada então você tem algumas magias que você conhece e você usa essas magias durante todo o dia você pode fazer várias combinações delas mas você não pode mudar quais magias que você tem acesso a conexão garante a você a cada nível uma magia específica e você tem uma um healing touch seria basicamente um cura pelas mãos aí só que é tipo um pouquinho mais fraca um pouco mais devagar mas você tem uma cura mínima que você pode usar por dia uma vez por dia certo no meu caso a conexão que eu vou escolher é overlord não sei se vocês estão mostrando aí na CRD né tô achando aquilo aqui então vocês descerem mais um pouco tem aí o overlord então ele mostra primeiro quais as skills que estão associadas a minha conexão elas não são importantes agora vão ser importantes só nos próximos níveis e aí já fala tipo de primeiro nível né a magia eu ganho comando então essa magia comando ela já é eu já conheço ela então em qualquer momento de dia se eu tiver magias por dia sobrando eu posso jogar comando né outras que eu quiser jogar eu vou ter que escolher quais que eu vou saber e aí o primeiro que é o connection power que eles falam né é o inexplicable commands então são comandos inexplicáveis o que que isso faz qualquer pessoa que tiver sido afetada das minhas magias com os subtipos charme ou compulsion e que também sejam mind affecting né ela a pessoa que foi afetada por essas magias perde a memória de ter sido controlada ou seja mesmo que ela saiba o que ela fez pra mim então sou usar um charme person por exemplo pra fazer uma pessoa ficar mais amiga minha e sei lá liberar pra eu entrar numa festa por exemplo a pessoa vai saber que ela me liberou pra entrar mas ela não vai saber porque que ela fez isso ela não vai saber que teve aí uma magia envolvida nisso beleza bem então esse aqui é o místico então voltando aqui pro filho do Stefan ele já colocou lá as connections dele já colocou as previciências dele e tal se eu olhar aqui ele já colocou os saves dele tá vendo ele tem basicamente mais zero de fortitude zero de reflexo você tá mostrando isso e dois de will tem os bônus de atributo dele então ele ficou com menos um de fortitude porque ele tem uma instituição negativa mais um de reflexo mais cinco de will e aqui estão os ataques dele a única coisa que ele consegue atacar um pouquinho bom é o ranged então ele tem mais um de deck mod ele já colocou aqui em cima também a connection dele as connections powers as armaduras e tal tá mais ou menos pronto e ele tem as magias que ele sabe lançar então ele conhece duas magias de nível 1 e pode lançar três magias de nível 1 esse negócio de pode lançar é meio tricky porque tem duas coisas tem que olhar a tabela do místico lá então bota ela pra ser de file vai ter que olhar duas tabelas diferentes duas tabelas diferentes aqui na nível 1 fala quantas magias ele sabe lançar por dia então nível 1 ele sabe lançar duas porém mais embaixo aqui tem uma tabela que são a spell bonus então dependendo do valor de sabedoria que ele tiver ele ganha bônus em esquemas spells como ele tem 16 sabedoria ele ganharia bônus em magia de nível 1 de nível 2 e nível 3 mas como ele é apenas em nível 1 ainda ele não sabe usar magia de nível 2 e nível 3 então no final de contas ele tem 3 magias de nível 1 2 do nível dele mais 1 e da sabedoria alto bastante fora isso tem as magias conhecidas que é essas aqui é a tabela um pouco mais embaixo ainda então ele sabe no nível 1 4 magias de nível 0 e 2 magias de nível 1 são nível 0 são magias que você pode usar à vontade é 2 will que não contam usos pode usar à vontade são pequenos truques mágicos e as de nível 1 são magias um pouco melhores você tem um número limitado que você pode usar no caso do místico 2 e do Stefan 3 acho que por enquanto é isso tem a mesma coisa que a impressão dele acho que não né só relembrando que essa questão tipo magias conhecidas são o que você sabe então elas são limitadas elas normalmente não podem ser mudadas então eu vou ter a magia número de nível 2 né de nível 0 por exemplo eu posso ter a magia 1 só aquelas 4 que eu posso usar de nível 1 é a mesma coisa eu posso ter 20 magias que eu poderia saber mas eu só vou saber 3 que vai ser 2 da minha classe né do meu nível mais uma da minha connection então ao longo do dia eu vou ter 3 magias por dia também que vão ser 2 do místic e mais uma por ter um bônus de sabedoria então essas 3 magias que eu vou ter de nível 1 magia command e a magia 1 e 2 eu posso usar 3 vezes a magia comando no dia eu posso usar 3 vezes a magia 1 no dia posso usar 2 vezes a magia comando 1 vez a magia 1 2 vezes a magia comando 1 vez a magia 2 então você tem que sempre tomar cuidado o que é magias por dia o que são magias conhecidas certo bem e por fim vamos ao personagem do Peppa então abre lá no STRD eu vou ajudar o Peppa ele é um Tecnomancer né Peppa isso Tecnomancer então bem então aqui tem a tabela do Tecnomancer ele tem 5 hit points stamina points 5 de prostituição as habilidades dele aqui normal a gente tá usando as outras classes bem o que ele tem no nível 1 então na primeira tabela ele tem basicamente 0 de panoblagem de ataque 0 de fortitude 0 de reflexos 2 de will tem essa habilidade chamada spell cache e sabe lançar duas magias consegue lançar duas magias de nível 1 então beleza o que é esse spell cache você sabe Peppa eu não sei sei é basicamente o negócio do wizard que ele pode lançar uma magia extra é um item qualquer que pode ser acoplado ao seu corpo uma tatuagem qualquer coisa que você quiser qualquer fetiche que você quiser né e enquanto você tá com ele você consegue lançar uma magia a mais por dia certo então pra quem conhece Pathfinder é o que a gente chama de canbound né o item que você consegue lançar uma magia a mais então funciona mais ou menos isso então tá e o seu personagem ele é um conjurador né e é parecido com o do Stefan então você tem a tabela de magias conhecidas então basicamente no nível 1 você sabe lançar aqui embaixo ó 4 magias de nível 0 pequenos suques mágicos e 2 magias de nível 1 você conhece elas né essas magias aí e você pode lançar quantas nível 0 infinita quantas você quiser não tem limitação e nível 1 você pode lançar as duas que o seu nível te dá aqui em cima mas o bônus por inteligência alta então se você olhar aquela tabelinha dele bônus espelso por inteligência você tem inteligência 18 né isso então você ganharia mais um em magias de nível 1 nível 2 nível 3 nível 4 e acaba por aí mas como você tem apenas magias de nível 1 por enquanto então você tem basicamente duas do nível mais uma do bônus de inteligência você tem 3 magias de nível 1 então indo pra sua sua ficha agora a ficha do Peppa então aqui ataques EBA 0 então a única coisa que ele tem alguma coisa é range de attack porque ele tem 2 de destreza e aqui em saves 0 fortitude 0 reflexos 2 will e tem que colocar os bônus de atributos ainda né Peppa sim tem que colocar é o que eu vou fazer beleza mais um de construção mais 2 de destreza e mais 0 de will beleza aí é só fazer a conta de somar e você vai ficar com basicamente 1 de altitude 2 de reflexos e 2 de will e já colocaram de classe de vocês está basicamente pronto essa parte né sim tem alguma coisa de classe que vocês querem que fazer ainda a gente não fez eu teria que ajustar minha classe mas tem muita skill pra ajustar não assim isso é da trabalho homérico fazer isso aí não o meu só falta colocar as magias aqui mas daí também é tranquilo beleza bom vamos voltar aqui vou voltar não vou esperar o pé pra ter mais negócio novo então slide não bem agora que a gente já gastou as skills já gastou os atributos etc a gente tem que escolher os talentos basicamente certo bem felizmente assim ninguém aqui ganha muitos talentos então todo mundo ganha um talento em todo nível ímpar então no nível 1 é nível ímpar você ganha um talento no nível 1 fora isso vocês ganhariam talentos também se fossem humanos e tal mas como ninguém é humano e é todo mundo essas estranhas vocês teriam apenas um talento então você teria que olhar lá no SRD tem uma caralhada de talentos tem muitos talentos e escolher um foi uma sua tabela de talentos pra eles terem uma noção então tem muito talento pra escolher então isso é aquele tipo de coisa que tipo a gente não vai mostrar pelo menos que vocês sabem o que vocês querem pegar a gente não vai mostrar aquele stream né mas tem muito talento então cada um escolhe um basicamente então você já sabe que vai pegar Rafael sim weapon focus então ele vai escolher weapon focus mostra o weapon focus aí pra gente então it's weapon focus então o que o weapon focus faz seleciona um tipo de arma armas pequenas armas longas ou armas pesadas você ganha mais um em ataque rolls com aquele tipo de arma se o seu bônus base de ataque for pelo menos três níveis menor que o seu nível de personagem você ganha um bônus de mais dois no lugar então você vai pegar qual arma Rafael? small arms então o Rafael vai lá na ficha dele e vai marcar lá weapon focus small arms na parte de fix então esse é a ficha que o Rafael pegou então ele vai ser melhor em lotar com small arms eu não consigo marcar temos de mais um de guard de ataque porque não tá no lugar certo né peraí pronto agora tá ou não não aí agora sim beleza então você marcou aqui weapon focus e é isso o resto de vocês já sabe que que vai pegar gente eu tô vendo ainda olha por falta de outra coisa tudo que eu tô escolhendo é um pouco maior eu vou pegar great fortitude só pra perguntar mais dois no fortitude beleza great fortitude é uma ficha que dá mais dois no fortitude então o Estefão vai lá na ficha dele coloca great fortitude como feat e aí vai lá no bônus de fortitude dele e coloca mais dois olha deixa eu dar aqui opa e aí eu coloco mais dois então ele colocou aqui great fortitude como feat tá vendo e aí ele ganhou menos de mais dois em fortitude e no final fica com mais um né menos um com mais dois mais um Peppa alguma chance você escolheu seu próximo feat assim em 10 segundos não beleza pode pular eu te pulo pra pra agora beleza agora vem outra parte que também não é trivial de fazer que é selecionar equipamentos essa demora mais então essa demora pra caralho pra caralho pra caralho pra caralho mesmo então ó todo mundo começa com mil créditos certo então vocês começam com mil créditos e eu estou colocando essa limitação ela não é do livro exatamente mas só podem comprar itens de nível 1 ou menor em star finder os itens tem nível o nível representa digamos assim quanto de tecnologia tá empregada naquele item então quanto maior o nível do item mais tecnologia ou magia às vezes no caso tá empregada naquele item lá então uma espada simples sem nada mágico é apenas um item nível 0 nível 1 agora já é uma espada sei lá que tem uma uma turbina propulsora que aumenta a velocidade dela ou que tem dispara energia elétrica tem plasmas envolvendo ela é um nível mais alto então tem toda uma tabela de itens lá mostra a de armas só pra dar uma olhada por cima Caio se você quiser algum guia pra essa questão de nível de item não sei se você viu a respeito onde é que eu tô vendo na hora que ele tá explicando sobre nível de itens vamos ver aqui no SRD ele fala que em settlements básicos você consegue encontrar itens com nível do personagem mais um em grandes settlements com nível de personagem mais dois exato exato eu lembro que ele falou isso eu estou limitando o inicial pra nível 1 pelo menos depois a gente pode melhorar só pra saber se eu não tinha visto isso mesmo eu acho que eu vi a limitação é quase meio definida pelo preço também são muito poucos itens que você consegue comprar de nível 2 que você tem grana pra comprar no nível 1 mil de crédito então eu não vou passar por todos os itens agora como eles funcionam porque é muito complicado a parte de itens talvez merecesse um podcast só sobre isso sobre itens mas por exemplo armas então vamos lá no comecinho das armas as armas se dividem em duas partes tem três partes as milias range de astroing as arremessas de milias as normais e pelo tamanho delas então tem armas que precisam de uma mão de duas mãos esse tipo de coisa é mais ou menos parecido com a Pathfinder e a tabela é gigantesca por causa dos níveis das armas então eu vou pedir pra que não sei agora se isso é uma magia se não tem antes pra vocês dois mas que escolham pelo menos um item e um ou dois itens não sei de armas e um ou dois itens de armaduras então vamos escolhendo todo mundo escolhe basicamente duas armas se eu me li uma range por exemplo e uma armadura só pra gente testar não precisa gastar o dinheiro agora senão a gente vai terminar isso aqui nunca escolham a gente vai precisar de fazer o nosso combate sem nada depois então duas armas ou a mínima range ou duas se você quiser se você quiser se você vale a pena ou o caçata se você quiser quatro armas não sei a gente só precisa voltar pra tela de personagem pra poder anotar as coisas sim sim eu quero ver vocês anotando junto então podem escolher primeiro respondendo aqui ao Gustavo Malek sim a riqueza é igual pra todo mundo todo mundo com mil créditos de P.Finder é diferente por classe Starfinder é todo mundo igual então Starfinder o futuro é mais igualitário em questão de dinheiro algumas coisas sobre Starfinder é importante anotar o Otamir nos equipamentos o Falco colocou ele pegou uma arma uma second skin uma survival knife de arma um battle tático que é um cacetete basicamente e uma semi-auto pistol tático então como que funciona peso aqui em Starfinder o incubrace aqui em Starfinder em P.Finder você define qual o seu nível máximo de incubrace pela sua força e blá blá e cada arma tem um peso específico em quilos aqui em Starfinder eles simplificaram um pouco e eles usam uma unidade que se chamam de Bulk como você traduziria Bulk Stefan? pra mim trazeria Bulk Tralha Tralha beleza quanto de Tralha você tá carregando então o personagem ele tá até metade da força dele força mesmo atributo força ele tá com nenhuma penalidade de ir carregando Tralha carregando Bulk se ele tiver com um número de Bulk igual a metade da força maior que a metade da força dele mas menor que a força dele total ele tá com um lightbulk desculpa ele tá com um pouco de carga então ele tem algumas penalidades por estar usando isso porém se ele chegar no total da força dele ele não consegue mais nem se mexer direito ele tá muito pesado então é assim que funciona até metade da força sem penalidade nenhuma entre a força metade da força e o total um pouco de penalidade e depois o total tá extremamente sobrecarregado enquanto ele tem que se mexer os itens eles podem pesar ou ter a capacidade de um Bulk dois Bulk três Bulk depende do item né e fora isso existem os itens que eles chamam de lightbulk que no livro ele se marcou como um elinho tá vendo que tem vários elinhos aqui são itens que eles são extremamente leves então se você tiver dez L's elinhos você tem um Bulk então dez lightbulks dá um Bulk inteiro basicamente então por exemplo o File por enquanto tem quatro itens que dá um lightbulk então eu gasto nenhum Bulk junto então são extremamente leves e um item que é um Bulk inteiro que é o ranking rifle certo então é assim que funciona então os itens podem pesar um Bulk dois Bulk três Bulk ou serem extremamente leves e pesarem lightbulk dez lightbulks são um Bulk mais ou menos assim tipo convertendo pra quilos normais um Bulk é mais ou menos dez pounds então isso pra quilo acho que é metade são cinco quilos é então cinco quilos é um Bulk basicamente então digamos assim esse ranking rifle do File pesa alguma coisa em termos de cinco quilos já os outros itens são pesos significantes de um quilo e coisas assim também tem itens que tem o que eles falam de pesa insignificante um anel coisas assim que não pesam nada o Bulk deles é um tracinho é nulo não pesa nada pode ter quantos você quiser ou quantos o mestre achar que é razoável eu tô só carregando dois mil anéis certamente isso vai pesar alguma coisa mas fora isso não pesa nada então são as três unidades básicas não pesa nada insignificante lightbulk ou Bulk ainda existe dinheiro no jogo ou todo mundo usa cartão de crédito? todo mundo usa crédito existe dinheiro ainda em alguns lugares recebentivos e tal a pessoa ainda usa dinheiro mas o crédito ele também ele é digamos assim pode ser usado empregado como de maneira física você vai num caixa eletrônico enfia um pendriver lá e descarrega crédito nesse pendriver basicamente aí você pode dar isso para as pessoas e coisas assim entendeu? não é bem cartão de crédito é crédito é tipo a conta no seu banco mais ou menos eu tenho mil créditos eles estão comigo eles estão aonde? normalmente eles são guardados no banco mas quando você vai comprar alguma coisa num local mais não civilizado você pega um pendriver basicamente um credit stick vai até um caixa eletrônico enfia o credit stick lá e retira eu estou colocando esse cartãozinho aqui sei lá mil créditos aí você pode usar isso para comprar coisas essas pessoas e coisas assim então se te roubarem roubarem seu cartãozinho roubaram seus mil créditos aquele cartãozinho é o seu dinheiro basicamente vamos mostrar como colocar as armas então vou mostrar o Estefan aqui beleza? então o Estefan aqui está vendo aqui na parte de baixo tem as armas dele ele colocou uma Pulse Caster Pistol e uma Semi Auto Pistol Tactical então o primeiro campo aqui é o atributo dela então ela é uma arma de nível 1 então é basicamente o nível da arma depois o bonão de ataque por ser uma arma de range você pega aqui do range de ataque está vendo? é mais um aqui em cima fica mais um aqui embaixo o dano dela na tabela é 1d4 certo? então ela causa 1d4 de dano crítico aqui em Starfinder é sempre no 20 viu gente diferente para o Finder que tem crítico 18, 17, etc aqui é somente no 20 o crítico só que não tem confirmação rolou um dado tirou o 20 confirmou acabou acabou por aí algumas armas elas tem danos efeitos adicionais no crítico então por exemplo algumas armas dão um crítico você fica stunned e por aí vai por enquanto o do Stefan não tem nada então a gente fala só dobra o dano mesmo aqui é o range dela qual é a distância máxima que você desculpa qual é a distância ideal para você tirar com ela 30 feats mais do que isso tem que você ter penalidades então a cada 30 feats você está um incremento de distância tem menos 2 no tiro até o máximo de 10 vezes o seu incremento de distância então ele pode tirar até 300 feats a partir disso não é para tirar mas a cada 30 deles tem penalidade o tipo de dano é o tipo de dano dela e é o que mesmo? elétrico, né Stefan? acredito que seja elétrico não, energia não existe então o tipo é elétrico isso, é elétrico então é uma arma elétrica então dá choque é, na verdade o que é energia que é eletricidade é do tipo energia então o skesser pistol eu vou atirar contra a armor class de energia isso só que a semi-auto como ela vai ser um dano piercing é um dano kinetic cinético então vai contra a armadura cinética dos adversários a kinetic armor class deles então aqui no Starfinder tem duas armaduras armadura energética e armadura cinética armadura cinética é contra danos físicos digamos assim uma bala uma porrada na cabeça e coisas assim e armadura energética contra danos de energia fogo, eletricidade gelo laser esse tipo de coisa então quando você ataca alguém com uma arma que dá dano apenas energético apenas dano de energia você tenta se adaptar contra a seada de energia do cara quando você tem uma arma que dá dano físico ou os dois se for físico e energético ao mesmo tempo tem que se adaptar armadura cinética da pessoa armadura contra movimento contra impacto então ó essa arma dele aqui ela tem 20 cargas tem uma bateriazinha nela uma arma elétrica e tem 20 cargas cada tiro que ele dá ele perde uma carga é isso? é um moço ó eu acho que é isso mesmo cara é porque algumas armas são diferentes algumas armas tem mais munição mas gasta mais balas gasta mais cargas então ele tem 20 cargas na arma dele e gasta uma carga por tiro e a arma dele tem especial de ser não letal que é isso ele pode bater na pessoa pra não matar apenas pra deixar inconsciente e a outra arma dele é a semi-auto pistol pistol tético que é uma arma de nível 1 bônus blade ataque 1 também por ser uma arma de melee ela bate 1 de 6 arma de distância não é arma de melee arma de distância arma ranged o implementação dela também é 30 ela é do tipo P de piercing de perfurante é um tiro é uma bala realmente perfura a pessoa ela tem 9 balas pode falar talvez o tipo eu coloquei como coisa aqui mas acho que deve ser mais o tipo da arma se ela é melee ou coisa que eu acho que estou acostumado por ser questão do warhammer eu acho que é você coloca ele na frente não D4 ou D4P eu acho que é ela mesmo eu acho que é exatamente isso é porque na ficha do 40k do Lecruz 8 o tipo da arma era o dano que ela causava exato e a arma dele tem basicamente 6 balas essa pistola e ela tem um especial que é o analog que é o analógica que quer dizer que a arma dele é uma arma que não tem nenhum computador embarcado nela de modo que um mecânico não pode hackear a arma dele é basicamente isso então armas analógicas não podem hackear a outra arma dele a Pustic Astro Pistol ela tem componentes eletrônicos avançados no computador de bordo e tal então um mecânico poderia basicamente interferir na arma dele hackear a arma dele já a semi-auto pistola tática ou não é basicamente uma arma normal de fogo de hoje em dia não tem nenhum computador nela então não pode ser hackeado é uma Glock vamos dizer é basicamente isso bem o Peppa tem uma Laser Pistol Azimuth é isso Peppa? isso bem nível 1 o bônus pra atacar dele é 2 porque ele tem 2 de destreza 2 de ninja tech o dano é 1 d4 e esse afim aqui na frente tá Uff F é de fire é a gente foi errado é uma máquina de dano de fogo então a máquina também é energética ela tem um bônus adicional se você acertar um crítico e ela dá um 20 de dano além do dano adicional dela ela dá mais 1 d4 de burn a pessoa começa a queimar 1 d4 de dano por turno queimando sabe além do normal do crítico o dobo tem esse bônus aqui também ela tá de bem mais longe ó 80 feet tá bem mais longe e qual é o type dela Peppa? ela é uma small army o que que ela é? só uma small army só uma small army só uma small army e 20 cargas então ela tem 20 cargas na bateria dela vocês colocaram as armaduras já? o Stefan já colocou a minha é uma second skin então então aqui vendo as armaduras do Stefan peraí a second skin que é a armadura que ele pegou ela dá bônus de mais 1 contra dano de armadura cinética energética e 2 de armadura kinética então ó armadura 1 energética 2 cinética você vai lá na tabela da armadura tem quanto ela dá você olha a tabela tá bonitinha lá para isso ele soa um modificador de destreza dele então ele tem 3 de destreza então mais 1 mais 1 e igual pra find ela se acessa mais 10 no final então ele tem a armadura contra a energia dele é 12 a armadura contra cinética dele é 13 então se alguém atirasse nele por exemplo o karma o pepa uma arma de fogo lá ele tem que ser a cidade 12 então ele rola um dado de 20 faces soa com o bônus de ataque dele e rola um dado de 20 faces aí pepa a gente vê então o pepa rolou 10 você tem mais 2 de ataque por causa da sua destreza 12 então você acertou o Stefan porque você conseguiu acertar essa energia que é 12 então você causaria um dano nele basicamente causaria 3 de dano certo então é assim que funciona o ataque se por exemplo ele estivesse atacando uma armadura da kinética do pep o Stefan seria errado porque é 13 ele rolau 12 então eu vou falar um pouco de como funciona o combate nesse sistema agora pra vocês então parou um pouco a parte de fazer personagem já gastaram dinheiro já colocaram os equipamentos aqui e tal vamos falar um pouco do combate como funciona o combate nesse sistema tem combate de nag que eu não vou abordar aqui hoje esse é o combate tático esse é o combate de personagens esse é o combate de personagens esse é o que eu vou abordar hoje beleza como que funciona o combate primeiramente a gente define quem está ciente sobre o combate quem percebeu os adversários quem está lá entendendo o que está acontecendo então normalmente o que você faz você rola a perception e tem que passar na stealth das pessoas onde você tem que ver se as pessoas percebem ou não quem está combatendo dos dois lados depois você rola a iniciativa de quem está ciente do combate iniciativa aqui é igual pra finder é um D20 mas o seu bônus de destreza mais alguns outros que você tenha como por exemplo o bônus do feat iniciativa aprimorada que dá mais 4 aí todo mundo que não está surpreso age na rodadeira de surpresa de acordo com a iniciativa deles lembrando que na rodadeira de surpresa tem deito apenas uma ação ou standard ou movimento não tem deito as duas depois que acaba a rodadeira de surpresa todo mundo que não rolou iniciativa ainda rola e as pessoas começam a agir de acordo com a iniciativa delas então primeira pessoa com a iniciativa depois a segunda terceira e quarta etc e isso continua até acabar o combate até um lado desistir morrer todo mundo qualquer coisa assim e normal tipo a finder não muda praticamente nada quais são as ações que vocês podem fazer durante o combate existem aqui em star finder 5 classes de ações basicamente tem as ações padrão normalmente são ações de ataque ações de contra da magia só que é a principal parte do seu movimento do seu turno ações de movimento que normalmente são ações menores que não costumam exigir teste como se mover pegar uma arma tipo de coisa e ação rápida que é uma açãozinha assim muito simples que você pode fazer durante o seu turno você pode converter a sua ação padrão em uma ação de movimento e você pode converter a sua ação padrão em uma ação rápida também certo? então você pode no final ter duas ações de movimento ou duas ações rápidas se você quiser convertendo ou você pode não usar nenhuma das ações e ter uma ação completa que é uma ação que envolve o seu turno inteiro você não tem nem a ação padrão nem a movimento nem a rápida tem apenas a completa em pathfinder você ainda tinha direito a ação rápida ainda a swift action em star finder não a ação completa envolve as três ações padrão movimento e rápida e por fim você tem direito a uma reação por turno uma reação é uma ação que você faz fora da sua ação não importa a reação você sempre tem exemplos de ação padrão ativar um item realizar um ataque melee, range, etc conjurar a maioria das magias fazer uma manobra de combate como trip desarme, etc se concentrar na magia tem magia que você precisa conjurar e ficar concentrando nela durante vários turnos então se concentrar na magia já conjurada é uma ação padrão fazer fogo de cobertura sabe sabe a ação de age another que você tem que fazer finder basicamente você faz um ataque contra a CA 10 se você passar você dá ou mais dois de bônus na CA da pessoa ou mais dois de ataque na pessoa aqui em star finder você tem a ação de ajuda à distância que é o covering fire e o harring fire que é o fogo de supressão e o fogo de cobertura se você atacar com o fogo se você fizer uma ação de fogo de cobertura você faz um ataque contra a CA 15 não 10 se você passar a pessoa tem mais dois na C seu aliado se você usar outro ataque o harring fire novamente é um ataque contra a CA 15 e se você passar o cara tem menos dois ou seu aliado tem mais dois de ataque entendeu é basicamente a sandia de another só que a distância com um arma de fogo você pode dar uma divisão a magia você pode fazer uma finta você pode lutar defensivamente que é basicamente pegar menos quatro em ataque e pegar dois de CA ou usar algum bilhete especial são ações padrão o que são ações de movimento fazer um crawl você arrastar você anda um quadrado só no chão pronto você anda um quadradinho no chão só você pode redirecionar algum efeito tem algumas magias que você pode redirecionar então você pode fazer isso sacar ou guardar uma arma certo você pode tipo sacar uma arma que está na sua cintura ou guardar uma arma na sua cintura o guarda de step que é essa outra ação aqui é o que em Pathfinder é o que a gente chama de passo de um metro e meio de ajuste então Pathfinder é uma ação é uma no action na verdade é uma ação que não conta nada em Starfinder é uma ação de movimento dar o passo de ajuste que é aquele passo que você pode dar sem perigo de sofrer um ataque de oportunidade certo você pode manipular um item movimentar sua speed que é o mais normal você vai movimentar 30 feats na verdade de vocês pode recarregar uma arma uma ação de movimento então acabou acabou a minha bateria eu tenho que colocar outra bateria no lugar da minha arma é uma ação de movimento e Stand Up que é se levantar levantar de tacar no chão uma dúvida ainda é sobre a ação de movimento guardar e sacar uma arma ela ainda faz parte de uma ação de movimento você pode se mover e sacar ou você tem que gastar uma ação de movimento para fazer isso é igual a MPF se você tiver BBA mais um pelo menos você consegue se mover e sacar uma arma no meio do movimento sacado guardando uma arma isso é igual para a Finder Swift Action são as ações rápidas tem dois exemplos aqui uma é drop bonus você jogar no chão você ganha um bônus de cover aí e o outro é mudar o grip da sua arma deixa eu dar um exemplo para vocês vamos supor que tem um Cassata aqui no grupo o Stefan certo? vamos supor que o Stefan está já com um patrão tudo bem vamos supor que tem um Cassata no grupo Cassata é aquela raça com quatro braços cada braço dele pode ser uma arma mais diferente vamos supor que ele por exemplo está segurando uma arma de duas mãos com uma mão só e as outras mãos segurando a arma de uma mão só ele não pode com aquela arma de duas mãos que ele está usando bater com ela porque ele tem que segurar com duas mãos ele pode estar carregando ela com uma mão só mas ele não pode bater com ela porque ela precisa de duas mãos para bater então ele poderia jogar uma arma no chão por exemplo e fazer usar uma Swift Action para segurar aquela arma de duas mãos com a outra mão que ele está livre agora isso é mudar o grip de uma arma e transformar a arma numa arma tornar a arma utilizável basicamente isso é o Change Grip e o Action são aquelas ações que gastam tudo inteiro aí tem o principal exemplo que é o Charge o clássico Charge você corre duas vezes sua velocidade e ataca no final o Cudegrat o ataque de golpe de misericórdia que é o cara está helpless você vai lá e mata a pessoa você faz um ataque para tentar matar ela lutar defensivamente que é você aceitar menos quatro no ataque para ganhar dois de defesa desculpa é, de defesa o Full Attack essa é uma coisa legal em Starfinder todo mundo pode dar Full Attack que é basicamente aceitar ganhar menos dois sua jogada de ataque para fazer dois ataques naquele turno então no nível um mesmo vocês podem fazer isso então eu quero dar dois tiros no meu turno beleza, eu posso uso uma ação de Full Attack ganhar menos quatro em todos os meus ataques e dou dois tiros certo? tem a Sun Run que é se mover acho que quatro vezes a velocidade em linha reta né e a Sun Run que é igual do Pathfinder e tem o Withdraw o Retirada que é igual do Pathfinder você move o dobro da sua movimentação e o primeiro quadrado que precisa se mover não gera o ataque de oportunidade Reaction a única que tem aqui tem mais reactions mas o único padrão que todo mundo pode usar é o ataque de oportunidade aqui em Starfinder você pode fazer uma reaction por turno então você pode apenas dar uma por turno Finder também né mas lá a Tecportadinha não era uma ação você podia fazer outras coisas com a sua reaction em Pathfinder aqui é uma reaction mesmo apenas três coisas geram ataque de oportunidade em Starfinder uma é deixar um quadrado ameaçado então você tá lá com a sua personagem ameaçando um quadrado então se você sair da área ameaçada isso gera uma oportunidade para aquela pessoa como gerar uma magia naquela área ameaçada pela pessoa ou atirar com uma magia de longa distância são as únicas três situações que já está acontecendo em Starfinder você pode se mover dentro de uma área ameaçada mas você não pode sair dela não não quando você deixa um quadrado você tá saindo da área ameaçada já entendeu não mas eu tô falando você pode se mover dentro de uma área ameaçada tipo ainda adjacente ao inimigo não você sair do quadrado ameaçado mesmo que você vá para outro quadrado ameaçado você vai tomar ataque de oportunidade você tá saindo de um quadrado ameaçado já vai tomar oportunidade você não pode ficar girando em torno da pessoa para ficar pegando posição Por exemplo, em Pathfinder, se você tá prone e se levanta, tá prostrado e se levanta no chão, isso gera até impotentidade, em Starfinder não gera, tá? Tomou uma posição também sem outro exemplo. Que gera impotentidade é que não gera. Não, lá no Pathfinder. Isso, isso. Você pode usar o Guardia de Step, que é a ação especial de Starfinder, que é uma ação de movimento em Starfinder, que não é uma ação padrão. É uma ação de movimento completa, você gasta todo o seu movimento naquele turno e se move 5 feats. E esse movimento não gera até oportunidade. E tem outras ações, como por exemplo, Combat Bunter é xingar o amiguinho no meio do combate. Isso não é uma ação, pode fazer à vontade. Você pode jogar um item no chão e não gasta nenhuma ação, é só jogar e tem outras coisas. Certo? Bem, agora, o que eu tinha preparado aqui é um combate simulado contra algumas criaturinhas do espaço. Vocês querem tentar fazer isso? Lógico. Eu quero. Beleza. Eu vou perder a chance de tomar o primeiro TVC. Beleza. Vamos então aos três atributos Starfinder, de ponto de vida, certo? Existem. Vou colocar grande aqui. Os PVs, ou os HPs, os SPs e os RPs, certo? HP, Reach Point, ponto de vida. SP, Stamina. Oi? Hit. Não é reach, é hit. Ah, Hit Points. Os SP, os Stamina Points. E os Resolve Points, que são os RPs. Também conhecido como Hard Points, se vocês quiserem comprar uma skin do Lawzinho. Beleza. Coloquem esses três pontos nas barras de vocês aí do Rul 20. Sabe, nas três barrinhas lá? HP, SP, RP. Eu não lembro o quanto eu tinha. Espera aí. RP ou é? Eu falo. Eu falo pra vocês. Ó, Fael. Você tem... 10, 10... 10 de HP? Hã? Opa, 7... 7 de Stamina, 10 de HP, 5 de Resolve. Tá, o primeiro ou o HP? Coloca o Resolve primeiro. Vou trocar a ordem aí, acho que faz mais sentido. Resolve primeiro? Desculpa, desculpa, desculpa. SP primeiro. É, Stamina, HP e RP. Acho que faz mais sentido. É a ordem que vocês perdem normalmente. 10... Ok. Então, Fael, você tem... 7, 5, 10. 7, 10, 5. 7. 7 de Stamina, 10 de HP, 5 de Resolve. Nessa ordem aí. Sim. Stefan, você tem 5, 10, 4. E Peppa tem 6, 9, 5. Engraçado que as barras não estão nenhuma. Não estão? O que? Ah, não. Tá, verde é Stamina. Verde é Stamina. Azul é Head Points. E a vermelha, essa. Resolve. É o Resolve. É que quando você clica no ícone, pra mim, ele tá com a vermelha primeiro, depois... Ah, isso é verdade. É verdade. Que zoado. É que, teoricamente, a do meio é que você é mais... Né, sabe? A ordem tá tipo 3-1, 3-1-2, sabe? É. É estranho. Beleza, gente. O que que são essas coisas? Seguinte. Os Stamina Points é quanto de dano você consegue tomar antes de realmente começar a se machucar de verdade. Então, se você tomar um ataque qualquer, um dano, um tiro, etc. Ah, antes de você começar a perder Hit Points, pontos de vida, você perde Stamina Points. Certo? Então, é quanto de dano você consegue tomar antes de se machucar de verdade. É quanto você aguenta de castigo físico antes de se machucar. Os pontos de vida, né, os Hit Points, basicamente são pontos de vida mesmo. É quanto de machucado você consegue tomar, se machucar, de castigo físico e tal, antes de desmaiar. Então, você começa a perder os pontos de vida quando seus pontos de estamina se esgotam. Então, por exemplo, o Stefan tem 5 pontos de estamina. Se ele tomar, sei lá, 5 de dano... Não, se ele tomar 4 de dano, ele perde 4 de estamina, mas não perde nenhum ponto de HP. O HP dele tá intacto, por enquanto. Agora, se ele tomar, por exemplo, 6 pontos de dano, ele perde os 5 de estamina que ele tem e 1 de vida. Certo? Quando você chega em 0 pontos de vida, aqui em Stafinder, você começa a morrer. E pra Finder tem pontos de vida negativa e tal, aqui não. Aqui chega em 0, acabou. É 0 e é 0 mesmo. A cada turno que você tá com 0 pontos de estamina, no final do seu turno, você perde 1 ponto de Resolve. Quando o Resolve chegar em 0, você morre. Então, pra morrer em Stafinder, você tem que conseguir 0 SP, 0 HP, 0 Resolve. É a única maneira de você morrer. Os 3 tem que estar zerados. O Resolve, ele serve pra várias coisas diferentes, não é só pra isso. Então, quando você consegue descansar, por exemplo, você tem um tempinho, entra em combate, você consegue parar e descansar 10 minutos. Você pode gastar 1 ponto de Resolve pra recuperar toda a sua estamina. Não um ponto de vida, um ponto de sua cura com magia, descanso e coisas assim. Mas a estamina é recuperar descansando 10 minutinhos. Então, 10 minutinhos, gasta um Resolve e recupera toda ela. Então, todo o seu cansaço vai embora com 10 minutos de descanso. Certo? Gastando 1 ponto de Resolve. Fora isso, tem várias, várias e várias habilidades de classe que tem usos desse Resolve. Então, por exemplo, vou dar um exemplo prático pra vocês. Existe um feat, que é o Improved Grade Fortitude. É um feat que permite você rolar duas vezes Fortitude e pegar o maior resultado. Você tem que gastar 1 ponto de Resolve pra usar isso. Então, você pode ir gastando Resolve em habilidades. Então, deve ter magia, que você pode gastar o Resolve pra melhorar a magia. Tem, por exemplo, a habilidade do mecânico, que pra você poder deixar o seu bichinho atacar mais vezes, você gasta um ponto de Resolve pra deixar o seu bichinho atacar mais vezes. Então, Resolve, ele é ao mesmo tempo. A sua perseverança em conseguir continuar em pé, quando a gente tá lutando, e o seu pool de habilidades única da classe. Então, diferente de, por exemplo, Pathfinder, o Paladino, tem lá os seus usos diários de Smart Evil. Em Starfinder, ele não tem um pool para o Smart Evil. Ele vai gastando Resolve pelas Smart Evil. Se tivesse em Paladino e em Starfinder, no caso não tem. A sua habilidade de Channel lá, Stefan, ela gasta o Resolve, por exemplo? Ou não? Ah, não é Channel, é o... É pelas mãos, né? Ah... Não, acho que não gasto. Acho que eu só gasto, só que eu preciso de 10 minutos pra fazer ela. Certo, certo. É o Healing Touch. É uma vez por dia, só que eu tenho que gastar 10 minutos pra curar 5 pontos de vida por nível. Certo, certo. A minha habilidade, meu Tino Power, não precisa fazer nada também, então eu também não gasto Resolve. Acho que pra nesse nível, nenhum dos personagens deve gastar Resolve pra nada. Mas eles sempre devem gastar Resolve pra isso. Mas Resolve é... Se eu fosse com a... Com a Connection Healer, né? Ele tem o Healing Channel. O Healing Channel eu gastaria um Resolve Point. Então, entenderam o que é cada uma das coisas? Stamina Points e Hit Points é basicamente os pontos de vida. Quando você tem aquelas barrinhas de videogame, sabe? A diferença é que o Stamina Points... Tipo, tem uma barra de uma cor, outra barra de outra cor. Então, aquelas duas barras de vida. A diferença é que o Stamina pode se recuperar muito rapidamente. Basta descansar e voltou. Enquanto o HP, você recupera dormindo mesmo, descansando o dia inteiro. Recupera tipo 1 por nível, igual ao Power Finder. Ou com Magia de Cura mesmo, Magia, Poção, etc. E Resolve Points aos seus Continues. Digamos assim. O Stamina seria... Meio que tipo, um seu fôlego ou algo assim. O Stamina pode ser seu Vigor mesmo, digamos assim. O Stamina é uma boa tradução, porque em português é Vigor. Quanto você consegue suportar de dano antes de começar a se machucar, basicamente. Tá. Bem, então aqui vamos fazer um combate simulado entre os jogadores e Space Goblins. Olha só. Então... Se você tivesse a janka aqui, ela já tá com problema. Mas ela não tá aqui. Traçou os minions dela. Procurando por trufas. Trufas espaciais, né? Cadê o Space Nord aqui? As criaturas, basicamente, elas não têm essas divisões de vida. HP, SP, RP. Elas têm apenas HP e algumas delas têm Resolve também, quando tem que ativar habilidades. Mas o Goblin tem seis pontos de vida e acabou. Eles não têm toda essa... Toda essa... Como posso dizer? Toda essa cor aí de várias barrinhas diferentes. Então, criaturas são mais simples. Então... Vocês estavam aí, andando... Por essa estação espacial aí qualquer. Quando, de repente... A gente tá... A gente é amiguinho. Então, vocês... Vocês estão andando aí, felizes, pela estação espacial. Quando, de repente, rola em Perception. Vocês percebem os Goblin? É, rola Perception. A gente não tem... É, então... Eu não sei quanto que é o meu Perception atualmente. O meu eu sei que é zero. Dezesseis, eu rolei. Eu vou rolar um... Dezesseis... Falando em vinte, eu falo quando você é Perception. Eu falo em vinte e quatroze. Vinte e quatro. Vinte e cinco. É. Vinte e cinco. A do Fael... Deve ser... Deve ser... Seis. Vinte e quatro. Então, vocês... Basicamente, estão andando por aí. Quando vocês... Percebem ou não percebem? Só. Dezesseis, dezessete. Todos vocês, menos o Peppa... Olham assim, vocês veem umas criaturinhas, assim... Escondidas atrás de caixas. Tendo barulhos. Seu medo, cara. Eles seguram numa mão... Uma arma estranha... E uma outra mão, uma dog slicer. Os tempos de Goblins de Pathfinder, basicamente. Uau. E... Começa o combate. Basicamente... Todo mundo age, menos o Peppa na Santa Surpresa. E... Rola em iniciativa. Quanto que é minha iniciativa mesmo? Acho que minha iniciativa é um. É sim. Iniciativa pra mim é só destreza, né? É mais dois mãos. Então tá. Então... Peppa conseguiu quatorze. Defeu conseguiu quanto? Quanto? É o nove. Ó... Os Goblins têm mais três iniciativas. Então eu vou rolar aqui... Então um Goblin rolou nove. Outro Goblin rolou quinze. E outro Goblin rolou... Dezoito. E os Goblins... Começam. Então o Goblin especificado do número três... Vai tentar atirar em você, Fael. Então... Ele tá usando... Ele tá usando... Ele tá usando uma... Junk... Laser. Junk Laser. Tem essa arma no... No negócio? Sei, cara. Acho que não. Eu não... Não achei. Porque eu não sei qual que é o crime de resistência dessa bosta, sabe? Não. Bem, eu vou supor que é 30, tá? Porque... É... As Basic Apples... As Basic... As Basic... As Basic Apples... Não são assim... Laser é mais alto. Laser é menor que 80. Hum... É verdade. É que... É que tem que ver se Junk faz alguma diferença. É... O nome dá, mas provavelmente não existe em lugar nenhum. Eu sou arma de Goblins, sabe? Uhum... Então eu vou considerar que você está... No segundo que eu fiz. Vamos dizer que é 60, sabe? Então você tá no... 65. Então ele atira em você. Ele tira contra mim pra você assim... Iiiiiiii... Atira! E aquele feixe de luz... Concentrando ele dentro de você. Então... Eu ataco contra a sua CA... Energética. Caiu. Eu não sei qual que é a minha CA energética. Eu errei. Ah. Então aquele tiro vai longe assim... Tchuf! Cobre Space e Cobre o número 1. Ele vai atacar você, Stefan. Então ele punta pra você a mesma arma... E atira. Dezesteis. Pega. Pega fácil. Então... Eu causo... Quatro de dano de fogo em você. Então acerta em você e te esquenta com a mesma laser. Tchuf! Ó... Foi um de dano só. Então primeiro a gente tira a... A... A barrinha verde. Então Stefan pode reduzir 1 em sua stamina. Está reduzida. Entendi que era quatro de dano. Não é um de quatro. É... É um de quatro. Ele não tinha rolado ainda. Peppa passou no turno e não age, né? Aí... Space Goblin número 2. Vai atirar em você, Peppa. Mesma coisa. Levanta a arninha. E atira. Ele tá em cima da caixa. 15 te pega? 15 te pega. 3 de dano de fogo energético. No 6, né? Isso. Então é... Eles perderam estamina até agora. Não perderam vida. Então antes de acabar o combate, eles podem sentar ali e recuperar tudo. Na paz. File. Sua vez. Os Goblins estão lá atirando em seus amiguinhos. Ah... Procure em cover. Isso é cover. É cover. Tá. Eu vou pro cover, Peppa. Dá pra fazer duas ações de movimento aqui? Não pica ação de surpresa. Mas daria. Normalmente. Ah, tá. É verdade, ação de surpresa. E... Isso aqui são o que? Barris? O que seriam? Olha... Parece ser uns coils de energia. Isso é cover. É, serve. Eu não pensei em tantos detalhes assim no cenário. Serve. Ele não é um barril vermelho ali. Não. No cenário eu não tenho barril vermelho. Eu não pensei nesse detalhe. Ah, eu vou... Eu vou tentar descobrir como que funciona a vida deles. É... Eu vou atacar. Eu vou tentar fazer um trick attack no Goblin que tá aqui perto. É... Trick attack não é uma forrão de action que eu vou usar? Uma boa pergunta. Isso aí. É... Eu acho que é. Vamos ver. Deve ser. Eu acho que é. Que eu não consigo usar como forrão de action. Eu ative trick attack. Mas é forrão de action. Eu vou pegar cover. É, então... Então o file sai correndo e se esconde atrás da caixa. Estefan. Hum... Eu vou me esconder atrás do file. Estefan. Ah não. Estefan. Estefan. A gente já viu. Já tô tomando tiro. Já tomando tiro. Já tá correndo pra caixa. Ah que? Ah! Rodou. Rodou o turno. Esse Goblin. Ele sobe na caixa. Ah! Aponta pro file e atira. Agora eu acho que eu não tenho mais penalidade. Mas eu tenho cover. Não tenho menos 4 na rolagem. Cacete. Então 16. Com menos 4. Eu... Eu não sei Caio. Deve ter pegou. Mas... Ahn... Deixa eu olhar aqui. Não, não sei. A defesa do file é alta, né? Mais 4... Mais... Eu não lembro quanto que eu tava madurando, mas... A energética é mais 1. Mais 1? A energética é mais 1. Ah, então pegou. Isso. Então... Então ele vai até você, mira e atira basicamente. O cover já tá contando? Tô. Minus 4 ainda. Vai pra 16. Mas 16 pega. Ok. Pera. Deixa eu fazer uma coisa. Essas músicas de combate... Porque eu não... Preparar a música de combate. Tá me... Triste. Pronto. Agora... Temos uma música de combate. Então... Ele atina em você... Fael... E acerta... E causa... Um... Quarto de dano... De fogo. Quarto de dano. Então... Desconta sua stamina. Tpk com Goblin, cara. Beleza. O Goblin 1... Ele vai até aqui... Andou duas vezes pra chegar até o Peppa. Que Goblin anda? Ah, ele vai chegar até o Peppa. Então ele vai andando até você, Peppa. Vai andando... E no... No meio do caminho ele saca a Dog Slice. Esse pedaço de metal que ele tem aí, sabe? Sua vez, Peppa. Ele só andou? Só andou. Se eu tomar um ataque de oportunidade, enquanto eu ando, perco o movimento ou não? Hum... Não. Tem Fitch que faz isso, claro. Mas ele não tem isso aí. Por causa das óbvias. Então pode me dar um ataque de oportunidade aí, que eu vou chegar aqui perto da besteira. Então você sai correndo de lá. Enquanto isso o Goblin... Não! Ele levanta a Dog Slice dele e te bate com ela. Chegou? Ó... É 18 contra sua CA... Kinética dessa vez. É 18. É 18. Eu tô explicando, eu tô explicando, gente. Calma. Tá bom. Eu tô explicando que tudo faz. É... É 1 de dano cortante. Viu! Maldito! Criatura! Deu espaço! Chegando aqui, eu toco na arma do Stefan... Na minha? E sobrecarrego ela. Eita, pô! O próximo dano que você causar com essa arma é mais que eu descer. É o quê? É... Eu acredito que seja a minha de energia lá, né? É... Não diz aqui que tem que ser uma de energia, mas... Ela tem que ser, tipo, tecnológica, alguma coisa? Não. Pode ser qualquer coisa. É... É... É magia, né? É magia? Que magia que você usou? É magia! Ah, tá. Eu achei que tinha sido... Deixa eu mandar aqui pra vocês. Eu achei que tinha sido a habilidade sua de... Não. É mais 4d6 se você causar dano em uma criatura, ou mais 2d6 se você causar dano em área. Caralho, mais 4d6? Caralho! 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 Bom, bom, cara. Então, o Peppa sai andando assim, aí começa a mexer as mãos no ar, como as suas funas mais dispostas de você, assim. Você toca na mão do Estefan, as funas entram na arma dele e ela começa a brilhar assim, Ela vem que se transforma em uma arma muito maior por alguns instantes Refaz na sua frente A realidade se modifica a arma na sua frente Como se fosse um glitch na Matrix Despersegob no número 2 Fael Ele vira pra você assim Opa, Estefan, que tá cabo carregado Aquela arma parece perigosa Ele vai pro Estefan assim E descarrega dois tiros Em você Dois? Então eu tô tirando a menos oito Atualmente Dois do cover e dois do full ataque Então ele dá dois tiros em você No caso seria menos quatro e menos quatro Dois e dois Como você dá dois tiros Você perde muito boa parte da sua contura de soberba Você tá tiro pro lado Os tiros se perdem no vazio Nada acontece Opa, é o bordo Ah, eu venho pra cá Pra facilitar pro Peppel entrar no cover E eu vou dar um tiro nesse goblin que tá aqui Aliás, ele tá em cima da caixa Sem importar nada com o goat Ah não, pera Passos de ajuste é movimento Passos de ajuste é movimento Eu não posso, não posso ajuste é um full hand Não Mas importante Ah, eu vou dar um trick attack Nesse goblin que tá aqui Eu ia falar Ataca esse aqui Ele tá mais longe Mas ele tá mais longe Ah, ok Correndo dia de 30 Faz sentido Beleza, então o que você faz? Fala Escreva, escreva aí se eu não sei Ah, eu rolo stealth com bônus de mais quatro E se eu acertar o cara tá flat footed O meu próximo ataque Eu ataco Beleza Aqui aí pra mim Tá marcado Que você tem Eu não sei se tá certo Porque eu tava tentando descrever rápido Ah, é Fael Como parte dessas full actions Você pode se mover, tá? Ah, eu posso me mover como parte da full action? E o trick attack é com Se tem alguma coisa que faz ela ser ranged Aparentemente é pra ser melee O trick attack funciona com small arms E armas contretive, né? Hum, com uma arma médica Com uma operativa especial Ou qualquer arma de small arms Ok, tá no final o sneak Qualquer arma de small arms Tá, mas você pode se mover, então Tá, então Como uma full action Você pode se mover até a velocidade Se não você mover Você pode fazer um ataque Com uma arma médica Com uma operativa especial Ou com qualquer arma de small arms Mas aí eu conseguiria dar o ataque também? Isso é o trick attack Estou dando o trick attack Eu venho pra cá pra dar corrente A ideia é que você vai pegar o inimigo de surpresa Sabe? Então você pode se mover assim Pra pegar o inimigo de surpresa Quando você vai dar o tiro Tipo Tá se movendo assim Só que você tá mirando pra um lado Mas de repente você vira e atira Sabe? Vamos dizer assim Tá, eu venho pra cá E dá um trick attack nesse cara Beleza, ó Você tem mais 11 de stealth 5 de atributo 1 de rank 3 de treinada E 3 de seu foco 5 de atributo não é 4 de atributo 4 de atributo 1 de rank 3 de treinada E 3 de foco Então você tem 11 Tá, beleza Então rola com um stealth Com um bônus de mais 4 no final Beleza, então 15 Só rolar Eu não lembro qual que é desse Eu acho que é 20 20 é mais o CR da criatura E quando usar a criatura é 1 terço Como funciona? Você errou? Você usa metade Porque você usa o 1, sei lá Eu não sei também Mesmo que você fosse 0 Eu acho que ele errou Sim 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 Mas de qualquer forma O ataque ainda vai? Ou eu só perco o bônus de... Você só perde o trick attack Então eu vou tentar atacar ele só que eu for Perco o bônus do ataque Beleza Eu tento enganar o Goblin Mas o Goblin tá um esperto Ah, não vai me enganar Se eu for atributo nessa caixa Na verdade, enroscou a arma Assim, sabe? Ele tentou fazer stealth a arma Só que enroscou assim E tirou Ah Vai assim mesmo Acertou Opa, dá o dano Então É uma que vocês estão usando mesmo? Mesmo do Peppa É uma... É meio alto Não sei o que Não, é a pistola É a pistola É a pistola Não é a laser Minha... 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 Se a Energetic é 11 Então você acertou tranquilamente E se a Energetic Você dá um tiro Você dá um tiro no Goblin Tchuuu Perió Ah Ah E desesperado Stefan, sua vez Ah Bom, eu vou entrar Dá pra fazer uma move action Mas tem a move action pra atacar, né? Então eu vou mover pra cá E vou ajudar o Faio A tentar eliminar esse Goblin Isso, eu tô com... Deixa eu ver se eu pego o melhor daqui Hum... Não, vai ser uma coisa Tá, eu vou sacar a minha outra arma Eu vou imaginar que o negócio dele tá na minha arma que dá mais dano, tá? Na minha tática Eu vou dar o de que dá dano não é tal nesse Goblin aqui Beleza Ah, eu tenho que fazer o ataque, não vou perder a magia, então Em vez de sair daqui, eu vou dar um passo pra cá Pra disparar nesse Goblin que tá vindo aqui em direção da gente Assim, tipo, gasta uma sanje de movimento pra dar o passo pra frente E atira nele Então, aquele que eu acho que é o meu bônus é mais um, né? Uhum Ih, errei que feio Isso é dar aquele super chute carregado, cara Explode uma caixa lá atrás Eu virei assim pro Peppa Pô, eu não sou a pessoa que atira Tá bom, eu dou no Fael, mas pra você tá no alcance É, se você tem esse Goblin 3, tá com um de vida Ele não quer continuar morando contra você, Fael Não aceito isso de perder pra um mero humano Mas então tiro só dessa vez Ai, aqui cê é Verdade Aqui cê é Ai Ai, ai Beleza É excelente pro playtest, né? No 20 Beleza Falei um 20, eu dei um crítico Não confirma crítico automático Eu vou basicamente cair o dano duas vezes Então Deixa eu ver se tem alguma ideia de especial arma dele Pior que tem, cara Pior que tem Beleza Burn, não é? É Então, ó Cê toma 2 de 4 de dano Então, cê tomou 5 de dano Tira o primeiro o stamina, né? Isso Então, ele tá com 3 pontos de stamina Tomou 5 de dano Então, ele perde basicamente 3 de stamina e 2 de pv Ih, agora he's good to burn Ah, agora se rola Normalmente cê tem direito a save contra isso, eu acho Ah, rola reflexo só Eu não tenho certeza se é isso, mas eu acho que é Quanto que meu reflexo fez? Isso Isso Você provavelmente passou Mas eu vou conferir se é isso mesmo que faz Aqui Já acho que uma das habilidades especiais tem que rolar um save contra Equipamentos Aqui não tem nada Aqui não tem nada Equipamentos Cadê? Tá em weapons Ah, nossa Burn pra bat Ah, ok Colocou que burn? Ó Isso Eu procurei Burn conditions Burn conditions, é Uau Pra caralho Burn conditions Burn Você ganha Você toma o dano Cada rodada E tem que ser extinguished Burn Você está em fogo Obrigado 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 Spacepoint Quando você tiver essa condição No começo de cada turno seu Antes de você fazer qualquer ação Ou fazer o teste reflexo Você toma o dano listado No caso vai ser quanto, Caio? Foi? É um Burn 1d4 Tá Então no começo do seu turno Você vai tomar um d4 de dano No final do seu turno Você pode fazer um teste reflexo Pra remover a condição Isso é 10 Mais O Quantidade de dano de fogo Que você tomou na rodada Caralho Só que eu não tenho certeza Se Ele já não raçou No teste Agora Ou não Eu não sei se Ele contaria agora Bem, pra gente ver isso Porque tem algumas coisas Que tem saves São todas que tem Ou não Tipo Em teoria Isso vai fazer o save No próximo turno Tá Alguns falam que você rola Que você não fala Especificamente Tá certo Alguns falam Tem uma coisa chamada Diff Você rola fortitude agora No caso Ele rola depois Então você tá pegando fogo Bicho Basicamente Beleza Pace goblin 1 Cara Ele dá um charge No Stefan AAAAAAA CHARGE FORECLINE Ele não chama o forjante Então tá bom Uma coisa importante Aqui em Starfinder É que charge Você tem penalidade Pra atacar Viu gente Eu acho que ele só andou Pra bater em você Porque não passa Depois da charge Aqui Porque Você tem penalidade Quanto que é a speed dele? 25? Speed dele é 35 10 contra CA Cinética Já que eu tô batendo Com a espada Eu acho que você errou Porque essa cinética Acho que é boa Errou 12 É sua É 3 Com a espada Você perde na sua armadura Você não toma nada Esse é 3 de dano Peppa Sua vez Isso é Deve ter uma arma melee Não Tipo É clérigo e o mago Junto E o outro Lá tem o guerreiro Queimando Gente A magia Ainda causa Ataque de oportunidade Ou não Causa É uma das poucas coisas Que causa Se você tomar o dano Você perde a magia Perde a magia na hora Ou pra 3-binha Ou pra cima Sim, sim É porque Agora o medic me sai O round action Você lança 3 Em vez de 2 Ah, entendi Uhum Então tá Eu vou andar Se é aqui Não só os magias Que eu vou pegar Isso daqui é só pro teste Não Tranquilo Tranquilo Essa é de 4d6 Dói Eu gostei Eu quero pegar Opa Isso é congela Magic Missiles É isso Esse daqui E esse daninho Aí vai no outro Pra outro Esse daqui Do lado dele Não pode ser Do lado do ester Eu não li Se tem ainda O negócio De 30 feet Um do outro Como eu não sabia Eu ia usar Levanta as mãos pra cima Assim Começam a surgir Argolas Em volta de base Se os criatóis Não podem estar Mais de 15 pés Então tem que ser No outro Tem que ser nesses dois Então você lança Magic Missiles E eles Se machucam Space Goblin 2 Ele dá um full auto Em vocês Ele levanta Assim a arma dele E atira Aaaaaaah Eu tenho penalidade Pro caminho Deixe-me-me-me Acho que não Acho que não Tem essa regra Pelo menos não tinha Nada sobre isso Do Starfinder Droga Ainda dá pra prover Cover Mas eu acho que não tem Essa penalidade Ainda tem cover Ainda tem soft cover Normal Mas não tem aquela Penalidade especifica Então são dois rolls a menos um, 10 e 2, tu 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 tu, eu acho que errei os dois né, eu errei o disparo, mas nada acontece, feijoada. Mael, eu tomo um D4, eu tomo um D4, ai ai, mas no final do turn você vai se recuperar. E eu vou atirar, deixa que eu me resolvo com esse aqui. Ah, resolve então? Tá, eu me resolvo. Tá, é o meu forro de action. 4 de vida, eu vou ficar escondido em posição fetal. Não, eu vou tentar atirar no que tá aqui, eu vou tentar dando trick attack nele. Manda bala. Então cola o seu stealth. Agora foi. Passou. Agora eu tenho ataque. Caramba, Fael. Não, é o seu dia. Não. 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 Eu vou pegar o seu stealth pra cá, então. Eu vou olhar assim na cara do Goblin, tipo, vou começar a visualizar a mente dele assim, vou começar a sobrecarregar a mente com informações e coisas escritas na cabeça dele, cara. É uma magia chamada Mind Trust. Tem que fazer um teste de vontade, a CD vai ser... 14 Eu tenho mais 2 de vontade, Titi 12, não passei Beleza, você vai tomar isso aqui de dano E você explode a cabeça dele Caralho Space Goblin 3 morreu, Space Goblin 1 tá sem cabeça, explodir a cabeça dele Peppa, sua vez Peraí Eu fico imaginando que ele tá usando esse globo assim, esse aquário na cabeça, né? Tipo, a cabeça dele se pode, fica aquele monte de sangue Aquele globo vermelho 13 de dano É aí Fica concentrando, rodando as mãos no ar Girar 3 nisses e nisses vão correndo até o Goblin explodem ele E o combate acaba Tipo... Agora, como não tem mais nenhum perigo iminente, vocês podem descansar 10 minutos e recuperar a stamina de vocês, se vocês quiserem E aí, só pra... Só pra usar as coisas da classe, né? Como eu sou um Mystic, eu vou tocar o Fael E depois de 10 minutos me concentrando... Fael, você pode recuperar 5 hit points Boa, valeu Caio, deixa eu te fazer uma pergunta Você parece ferido, meu amigo Esses Goblins pareciam mais difíceis do que eles deveriam ser É o poder dos dados, cara É o poder dos dados Tem bicho mais fraco que Goblin, Caio? Não Comecei perdendo dados mesmo, porque tipo... As magias minhas do Peppa se destruiu eles Caio, deixa eu te fazer uma pergunta Essa daqui funciona pra... Pra... Androide ou não? É uma Mending Que é pra você Que é pra você Cara, eu acho que não Beleza Porque sempre considera o pior, né? Mas se você for considerar o pior, a cura também não seria o pior? Não sei Acho que não Mas acho que ele cura normal, não cura com isso não Pelo menos de Pathfinder só assim Beleza Não, não, sem problema Isso é magia de nível 0 ou magia de nível 1? Isso é magia de nível 0 Então não deve curar É Entendeu? Em teorias talvez funcionasse porque Ele é constructo, ele tem que ver os facts da vida, eu acho Não, é que é a questão, tipo, ele considera o pior nos dois casos, sabe? Então ele é constructo humano Mas o pior dos dois casos no caso de humano não seria eu não curar com magia normal, né? O pior dos dois casos é nunca curar nunca, né? Mas acho que daí já foi um pouco demais Mas acho que não Eu entendi o justificativo, mas É uma coisa pra gente prestar atenção nos facts caso alguém fale que tipo, não, na verdade é feto Tem, então eu imagino que pelo menos o Fael Acho que o Pep tá machucado também não tá pepa Não Ou não Pelo menos o Fael Vai querer gastar um Vai querer gastar um Tá, mas vocês vão gastar um de rules of point pra recuperar a stamina ou não? Não Não Acho que eu tenho 10 minutos, mano É que 10 minutos mais um ponto de resolve, entendeu? Ah tá Você gasta resolve pra recuperar a stamina É Então peraí, deixa eu gastar meu resolve aqui Eu não vou gastar não porque eu só tomei um ponto de dano de stamina e vou gastar meus 10 minutos curando o Fael Ah, eu vou gastar, enquanto o Stefa me cura, eu me curo também Você fica descansando assim Você fica com as mãos atrás assim, eu vou logo com o Stefa, cura isso aí Quanto que cura o stamina? Tudo É tudo Uau, que mágico Ok E resolve é por dia que ganha de novo? Isso, resolve é por dia Legal Então, eu acho que... Esse combate foi bom, porque a gente viu tudo acontecendo, a gente não viu alguém desmaiar Chegar a zero de vida Foi por pouco Mas... A gente viu tudo, a gente viu crítica, a gente viu o resolve, o Stefa, viu o cura, viu o dano Eu acho que foi bem completo Vocês têm alguma dúvida, pessoal? Pessoal? Pessoal do chat? Pessoal daqui mesmo? Não funciona Só tem tipo... Vocês podem achar, ah, mas o personagem do Peppa eles já são roubados O que eles fizeram, mataram os caras Isso é magia, gente, eles tem 3 por dia Então, o Peppa já gastou as 3, eu acho, né Peppa? Eu ainda posso usar a minha do... A do Grimorio, né? Do Spellbound É Eu gastei uma, tenho duas ainda Mas... É tipo... Ele ainda tinha a chance de fazer um Vontade passar Sim, sim Um pouquinho da média pra ele, né? Que ele tem mais 2 Sim, sim É Não, mas é exatamente o que o Caio falou Tipo, mais uma magia e eu tô acabado Se isso daqui fosse uma dungeon A gente já tava ferrado já Era hora de voltar pra casa, dormir e continuar amanhã Que nem a gente fez no Rebels Hum... Então, basicamente isso Então, o Tukwairo não gastou nada de... De dar ele a infinita, né? Ele pode ser cada um Tite É Aí tem munição que a gente não tá contando agora, mas certamente conta eventualmente e tal Uhum E eu já tenho que gastar pelo menos uma habilidade uma vez por dia que é o Healing Touch Não posso mais curar HP com ela Teria que ser com mais vida Sim Certo, certo Mas isso que é legal também do Tecnomancer Tipo, se você tem o mesmo estilo, o mesmo tipo de carga, você pode transferir carga de um material pra o outro Mas foi legal, foi bom Uhum Bem, espero que quem nos assistiu tenha entendido mais ou menos com a ideia do sistema A gente não passou por tudo porque tipo, não dá pro sistema inteiro em um dia ser muita coisa, na verdade A gente quase passou por um teste de morte, inclusive Não, eu digo por questão de... tem muita regra de equipamento, cara Tem muita coisa específica de equipamento Tipo, eu nem olhei tudo isso ainda Eu tava vendo rapidamente a questão de... os upgrades de armor, né? Uhum Tem os infurgeons das armas, o augmentation das armaduras Tipo, um dos mais básicos de armadura é Dark Vision 60 feet Uhum Uhum E não é exatamente muito caro também Essas coisas são muito baratas no jogo É tipo... 200... 200 créditos? Então tipo, vocês que são Android, vocês podem colocar isso em vocês mesmos e... Vale a pena A gente vai ficar com dois Dark Vision Rapaz, você já atendeu aqui Ah... Imagina... Eu não lembrava que vocês tinham Uhum Então... Acho que podemos encerrar por aqui esse jogo de hoje Bem, pessoal... Muito obrigado por quem nos acompanhou hoje Agradecer ao Peppa e ao Stefan por ter sido disponibilizado para... E para o Fael também A apanhar os Goblins A fazer o tutorial E... Foi um prazer Foi um prazer Foi um prazer Agradecer a todos os nossos seguidores de hoje Tivemos um razoável de seguidores hoje Deixa eu ver aqui Ah... A gente tem bastante gente, né? Eu tô tentando pegar a lista aqui Tá meio devagar Deixa eu ver aqui no... No meu... Bot Se o bot fala quanto são Ah... Bot, bot, bot dashboard Bot, bot, bot dashboard Cadê? Cadê? Eu não coloquei? Eu não coloquei os seguidores, é isso? Tá de zoar comigo? Peraí Mas teve bastante gente que seguiu a gente hoje Foi bem legal Obrigado a todo mundo que seguiu a gente aí Ah, eu acho que eu consigo recuperar aqui Amanhã a gente vai jogar Boku no Hero Academia Mutantes Malfeitores Né? Uma grande disputa Entre o Team Kuroro Contra o Team Bakugo Quem vocês estão torcendo para? E... Kuroro! Kuroro! O Antrax é a Bakugo desde criancinha, né Antrax? E... Agradecer a todo mundo que tá aqui Vendo a gente... Eita, o Team do Bakugo, cara! Agradecer a todo mundo que nos deixou aqui hoje Obrigado ao Antrax Obrigado ao S. Mucoton Obrigado ao Augustelos Eu sou o mais novo do moderador Obrigado ao Furiano TV Obrigado ao Gustavo Malek Obrigado ao... Dessumasco Obrigado ao... Ibrahi Brasil Deixa eu ver quem mais aqui Pra quem tá nos vindo aqui hoje Obrigado ao Spopoki Obrigado ao Faglent Obrigado ao... Kaori Soitu Obrigado ao Madrissom Obrigado ao Madrissom O Madrissom tá aqui até agora Obrigado ao Vermillion Obrigado ao pessoal do... Do... Youtube também E... Ficamos por aqui Continuamos... Vamos ter jogos de Starfinder eventualmente Pra valer, né? E... Continuamos oportunamente Valeu aí, pessoal! Valeu povo Até a próxima Boa noite aí Valeu galera Boa noite a todos Até a próxima Tchau 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 Tchau